Sejam muito bem-vindos a mais um episódio espetacular, histórico e épico do Realidade Aumentada Podcast. Tô com um cara que dispensa comentários, então não comentem nada nesse vídeo, beleza? Um abraço e até o... Eu sempre faço uma gracinha inicial, mas não foi a minha. Eu quero falar com você que tá assistindo aí o seguinte, esse cara eu conheci quando eu tinha dois anos de idade na escola pinguim, escola de rapazes fortes, né? De rapazes másculos, escola pinguim, e entramos no teatro juntos, entramos em bandas juntos, um monte de coisa juntos e tal, e é um cara que a gente tem muitas histórias pra contar, muitas coisas engraçadas pra contar, e é isso. Senhoras e senhores, um dos melhores atores e melhores improvisadores desse Brasil, Fábio Nunes! Uma salva de palma! Tudo bem com você? Tudo beleza. Eu estou muito feliz de te encontrar no meu programa de televisão. No seu programa. É o garoto do programa. Agora eu faço o programa. Dá pra TV, dá pra internet, dá pra celular, dá pra fazer tudo. Dá pra TV a cabo, dá as internet e tudo. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Eu tava lembrando sabe de quê, cara? Eu falei isso em alguma... Não, eu tava separando essa história pra contar no podcast do Inteligência Limitada, do Vilela. Só que aí ele cagou e andou pra gente e a gente acabou que não foi mais. A história é que tava eu e você, indo pra uma festa, lá da galera do teatro. E aí, paramos num pôr de gasolina, para fazer alguma coisa, ver onde é que era o endereço, tal, tal, tal. Aí apagou o farol. Tô aí no canal e Fábio Nunes dirigindo. De repente, partiu, partiu. Ao invés de ir pra frente, o Fábio foi pra trás. Só ouvi assim, bão! Falei, caralho, Fábio! Não lembrei disso. A gente tava num posto de gasolina. Eu falei, caralho, Fábio. A gente olhou pra trás, o carro tava apagado. Nenhum movimento de nada. Nada, 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 nada. Aí eu olhei pra ele, se olhou assim. Porra, vamos embora. Vamos embora. Quando a gente saiu, a gente afastou 30 centímetros. O tribo do tamanho do meu pênis. Quando a gente se afastou 30 centímetros do carro, o farol do carro de trás acende. Aí o maluco acendei. Eu falei, fudeu, fudeu. Aí ele veio, fechou a gente na Avenida das Américas, que era o meu recreio. Desceu o maluco de calça jeans, casaco de couro, gostosão. Só que eu não vi o rosto. Eu vi só que ele tava com uma glock preta na mão. Isso eu não lembrava que ele tava errado. Não, é porque tu não viu na retrovisão. Segunda vez naquelaquela versão, eu não entro no seu. Mas eu lembro, ó, eu acho que eu não tava indo pra frente, não. Acho que foi de propósito mesmo, pra trás. Porque eu tava fazendo a manobra pra sair do posto. Não, não foi, não. Eu acho que sabe o que aconteceu? A última manobra que você fez... Como é que eu vou errar? É, eu não vou botar aqui. Pois é, então. Vai pra frente e bota ré. Eu acho o seguinte, você entrou naquela vaga ali de ré. E na hora de ligar o carro... Ah, já tava engatado. Já tava engatado a ré, entendeu? Aí, beleza, eu falei, caralho, puta que pariu, o maluco com arma é um assassino, vai matar a gente, não sei o que, não sei o que lá. Conclusão. Fábio Nunes foi dar a ré e arrebentou a frente do carro, do cara. Ninguém mais, ninguém menos, que o famoso Adonis, piloto de helicóptero da Cori. Pode querer. Agora, quem que tá errado? O cara tá... Num posto de gasolina. Porra, quem que tá errado? Escute, o cara tava escondido, parece que ele tava na espreita ali. Pô, ele tava com a glock ali. Esse cara devia ficar às madrugadas, entendeu? Nesse posto de gasolina, escondido à espreita com a glock dele, procurando bandido, caçando. Tomara que me bata, tomara que me bata. Um carro preto, com isso o filme, escondido no posto, no escuro, à noite. Porra, não tinha como ver, sacoé. É normal assim, bora. Não pude nem dar a minha arma, né? Agora eu fiz o quê? A felicidade da noite do cara, né? Ele queria um contato. A coisa que ele queria, assim... Bateu ali... Ô, 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 ô. O Jornal tá muito tranquilo, realmente. Vai embora? Então, peraí. É... Mas era porque eu não tenho nada também. E o cara, porra... Agora vamos combinar uma parada, né, mano? O... Deixa a sua câmera voltar pra mim, que eu nunca vou perder minha cara nessa piada mesmo. Voltou? Eu não posso falar? O cara era piloto de helicóptero. O que que ele tava fazendo de carro no recreio de manhã? Exatamente. Se fosse de helicóptero, se tivesse de helicóptero, eu não tinha batido mesmo. Errado tava ele. Nós não estávamos... Tava de carro, porra. Como é que ia dar ré no helicóptero? Não ia, porra. Mas a nossa sorte é que teu pai tinha uns contatos lá e tal. É, resolveu lá. Resolveu, de boa. Antes de começar, eu vou só te dar umas instruções. Se quiser o banheiro, pode ir direto. Tô sem água em casa. Tem a câmera que me acompanha e tem o banheiro. Exatamente. Tem uma câmera no banheiro. Só tenta não se debruçar muito pra trás, porque o seu microfone tá pegando muito ódio esse aqui, o meu esse aqui, mas eu já tô treinadinho, bonitinho. Tranquilo. Mas de resto, o quadro dele tá ótimo ali, né, Igor? Tá supimpa. Tá supimpa. Uma belezura. E essa pandemia, te trouxe alguma problemática mental? Cara, não, problema não. Bem, pintei o cabelo de verde, né? Ih, é, vamos crer. Pintei o cabelo de verde, cara. Mas isso é... Mas isso é... É, porque eu já cortei ele algumas vezes também. Tá meio rosto por causa da luz, tá meio Felipe Neto aqui do lado. É, é, é. Mas eu pintei meio que, sei lá, dois meses de pandemia, assim, sabe qual é? Tipo, sem nada pra fazer. Tava preso em casa. Tinha que inventar alguma coisa. Aí eu vi uma amiga minha, da dublagem, que eu tô trabalhando com dublagem agora também, né? Ela tinha pintado o cabelo de laranja ou rosa. Acho que foi de rosa. Depois que ela pintou de laranja. Aí eu olhei e falei, cara, acho que eu vou lançar um negócio desse aí também, hein? Aí eu falei, qual é dessa tinta aí? Ela me disse a marca. Ela falou, não, uma tinta vegana, você usa. E depois de mais duas semanas sai. Ela falou, ah, beleza, tranquilo, né? Duas semanas o negócio tá demorando pra crescer. Pra ele de 65 anos. Aí eu falei, vou fazer o seguinte. Ela falou, tem que descolorir o cabelo. Eu falei, não queria descolorir o cabelo. Eu falei, vou pegar então o verde mais claro. Porque eu jogo no cabelo, vai ficar mais escuro sem descolorir. É. Não deu certo. Aí tive que descolorir. Comprei na farmácia água oxigenada mesmo, né? Sim, sim. Botei, joguei, aí fiquei meio saiadinho um pouquinho. Joguei o verde e falei, beleza, duas semanas, tranquilo. Passaram três, quatro, o mês foi continuando. Aí depois ela foi falar, não, duas semanas começa a desbotar. Não é que vai sair a cor inteira, né? Aí fiquei uns bons meses mesmo de cabelo no verde. Que dane-se, tava em casa mesmo. Aí ia cortando o cabelo, ia ficava aqueles resquícios aqui em cima só de verde. Que dane-se mesmo. Mas você não sabe, você que acompanha o trabalho do Fabio Nunes aí há bastante tempo, não sabe de um detalhe muito interessante. O Fabio Nunes na adolescência seguiu uma moda, a moda dos anos 2000, uma das modas mais ridículas que existiam, em que os homens, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? A gente não tinha tanto acesso à galera de São Paulo, no lifestyle deles, pra saber. Mas o Fabio Nunes pintava só topetes de louro. Na verdade, não. Eu pintava o cabelo inteiro, mas é da mesma coisa do verde. Eu ia cortando, era o que sobrava. É porque a moda que a gente tinha aqui no Rio, era de ter o topete. Então eu lembro que tinha o amigo nosso, Careca. Aham, Daniel, aham. Que eu fui pintar o cabelo com o Careca. É engraçado, o Careca... Aí já viu que a gente se fudeu na história. O Careca ficou a mesma coisa. O Careca não mudou nada. Porque ele tinha o quê? Dezessete anos, já tinha entrada grande, gigantesca. Ele era o Careca, né? Aí o Careca tinha piscina em casa. A gente comprou na farmácia a tinta, um louro qualquer aí. Pintamos o cabelo. Aí fomos pra piscina. Aquela coisa de depois do colégio, né? Que a gente estudava junto de manhã. Meio dia e pouco, você almoça, vai pra piscina o quê? Bate aquele sono, né? Pegamos o sono. Dormimos lá na piscina. O que era pra ficar vinte minutos com a tinta no cabelo. Você dormiu na piscina no banco, né? Na cadeira, né? Exatamente. O maluco falecido, né? Dormimos na piscina. Reencarnamos duas vezes. No mesmo corpo. No mesmo corpo, né? Aí, pô, o negócio ficou muito mais claro. Ficou um negócio meio acaju, né? Não, óbvio, senhora. Ficamos com aquele cabelo. Ia cortando e tinha moda do topete. Então, o que sobrou foi só o topete. Aí ficava só o topete louro. Eu lembro que quando eu fui fazer a carteirinha da faculdade, eu tinha também dezessete pra dezoito anos, assim, era nessa fase e eu tirei a foto 3x4 no dia que tava só o topete e o resto do cabelo castanho. E eu ainda tinha aquele cordãozinho de miçanga que eu fazia também. O cordãozinho de miçanga com altas modas. Eu fazia aqueles cordõezinhos que a gente comprava na Uruguaiana, né? Então, a foto era a blusa preta, o cordãozinho de miçanga, com o cabelo castanho e o topete louro. Irmão, o cara veio na carteirinha de estudante com aquela carinha ali, era tipo, com certeza era ProUni. Exatamente. Com certeza era ProUni. Não era pagante mesmo. Com certeza não. Se bem que ProUni paga, né? Mas é uma grande brincadeira de mau gosto. Tipo isso. E, cara, eu adoro o Saara, cara. Eu vou ao Saara sempre, eu vou pra comprar essas paradinhas e tal. Não é muito tempo que eu não vou lá, né? Sério, moleque, eu vou muito lá. Você sabe que uma das paradas que a minha mente meio já chegando, indo pros 40 e pensando no retrospecto da vida, etc e tal, uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, cara, eu não sei porquê, eu tenho uma necessidade de pelo menos uma vez por semana estar num ambiente do centro da cidade. pra escutar o maluco. Ó o Cialis, levita, 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 não sei o que, não sei o que lá, pra mil, pra mil na minha mão, não sei o que, não sei o que lá, o telefone, é isso aqui, olha, 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 olha. Eu tenho essa necessidade de ouvir como se fosse um mantra. Tá ligado? Eu não sei porquê. Tipo, pra lembrar da adolescência? Não, sabe quando você tá numa, é, provavelmente, mas sabe quando você, eu não faço isso pra lembrar, mas sabe quando você, tipo, chega no teu, no teu, você muda seu mindset e você fica tranquilo? Uma das partes que eu mais adoro, eu tô com meus amigos. Tipo o teu ASMR, né? É o meu ASMR, é tipo a minha zona de conforto, é tipo tudo ali, saca? A mais maneira que tem, cara, eu com um amigo meu, eu falo assim, caraca, mano, eu tô precisando comprar na Parada da Tal, porra, vem comigo. Porque eu conheço a porra toda lá, cara. No Uruguai, na Uruguaiana, no Saara, tanto da parte turística, né, das ruas antigas, como nas lojas das paradas, o que conseguir aonde, ainda mais parte de eletrônica e tal, que eu compro pra fazer as paradas, são tudo no Saara, cara. Minha do Saara é que isso aqui foi comprado, é da minha tia, que ela me deu. E veio do Saara. E veio do Saara, literalmente, é na Cury. É, comprei aqui na, comprei no Saara, aquele coisa do meu fai ali, as prateleirinhas eu comprei no Saara. Esse aqui, esse quadrinho aqui eu comprei na Avenida Paulista. Olha aqui, Avenida Paulista é um luxo. É, coisa pra cacete. Pô, tem muita parada maneira. Eu acabo comprando mais na internet as coisas mesmo, às vezes as coisinhas assim. Eu também. Promoção, até porque vai juntando pontos pra trocar depois. Mas internet. Cara, Saara, eu lembro muito, quando eu era adolescente, que eu ia pra lá pra comprar coisa de DJ, que tinha lá, quando eu tinha a equipe de som, essas coisas. Aí tinha um CD, hoje eu acho que não tem mais, até porque CD, ninguém vê em CD. Tem, tem de pendrive de música. De pendrive agora. Tinha uns CDs que eram feitos lá pela galera do Camelô, né? E eram séries de CD. Agora eu não vou lembrar o nome das séries, mas era assim, não sei o que, volume 1, 2, 30 e pouco e tal. Aí pegava as músicas, e eu lembro que quando eu tinha a equipe de som na época, a gente pegava mais músicas, e as melhores versões que tinham e que vinham no CD de lá, porque elas eram estendidas. Então tinha o início da música e o final da música, só batida. Então você conseguia fazer a mixagem. Mixar a mão na outra. Camisa, roupa... Como é que a gente pode dizer? Roupas semi-originais. Segunda linha, segunda linha. De segunda linha. Que tinha aquelas roupas tipo da Apollo, que era o cavalo assim... Enorme. Hoje em dia é normal, né? O cavalo já vem falsificado de fábrica, né? A gente tem uma mochila com o cavalo na mochila, assim, ó. Com o cavalo nas costas. Eu lembro que eu vi, acho que era o tênis da Nike, cara. Muito bom, com certeza. Tinha o certo da Nike, e ainda tinha um outro que eles vêm puxando assim, era tipo um certo duplo, assim, tá claro? Sim, tinha... Tipo, estavam profetizando o WhatsApp, tá ligado? Com os dois certos. E aí, moleque, tinha uma que era tua mochila, foi até tua mãe que tinha comprado da pilha Panasonic, que era Panacemi. Pode crer, vem a caixa da parada. Ué, nenhuma presta... Moleque, não prestava nem pra controle remoto. Pode crer, não funcionava. Se uma pilha não presta pra controle remoto, velho, aquilo ali é só, tipo... Qual o nome da... Lítio. É lítio... Nem lítio deve estar ficando aquela merda aí. E a gente achava que tava disfarçando alguma coisa com essas roupas, assim, tal. Aham. Imagina hoje em dia, cara. Acho que se a gente vir assim, porra, é muito descarado, cara. Deve ser uma cópia muito bizarra. É, eu sim. Eu vou te falar que, de vez em quando, eu vejo os modelos muito maneiros que me dão vontade de comprar. Por que que eu não compro? Porque depois de mais velho, e quando eu comecei também a ganhar meu dinheiro, viajei, viu? Como é que é o original? O problema não é a falsificação. O problema é a invenção de um modelo que nem a própria marca conhece. Pode crer. Nem existe. Porra! Sabe? Eles pegavam uma blusa básica e colocavam no logo. Só acabou. Exatamente. É que nem tênis, cara. Tem tênis falsificado que nego só muda a estampa. Saca? Pode crer. Tipo, só bota a camisa. Era Calvin Klein, era Armani. Tinha um monte que era, tipo... Era, meu irmão, era a mesma coisa. Só mudava o transfer. Sacou? É, igual. Porra, mas você vê nessas marcas aí mais conhecidas, geralmente é tudo igual mesmo, cara. Tanto que eu não tenho... Eu não gosto... Antigamente, a gente moleque queria ter a roupa de marca pra mostrar, porra, tem aqui o... Sei lá, a Pola, a Elos e tal. Isso é muito coisa de brasileiro, de ostentar uma roupa, cara. Que é ostentar. Pô, hoje em dia, minha irmã pode ser assim, sem marca nenhuma. Sério, se tem uma marquinha aqui, às vezes eu nem levo, sabe? Eu gosto de blusa lisa, assim. E se for pra eu botar a marca no peito, que me pague. Exatamente. Que me dê a bufufa. O Didiê. O super permuteiro da diretamente do recreio, galera. Mas, por exemplo, hoje eu vou pela camisa que me cabe, né? Porque eu tô boa, igual a Jamanta. Mas, assim, é caimento, cara. Essa aqui é da Soul. Eu te comprei agora, essa semana. Pô, rapazinho, sei lá, tipo 40 reais, 50 reais. Pô, as últimas vezes que eu viajei pros Estados Unidos, eu entrava nas lojas, velho, não vou gastar com isso aqui, não. Não. Só se, tipo assim, ah, meu irmão, três blusas por 20 dólares. Aí, caraca. Beleza. Mas, fora isso... Agora, tu falou em loja Assault. Lembrei que, lá na nossa época, na adolescência, ainda era outro nome, né? Essa loja, tu lembra? Obrigada. Era Southside, chamava. Aí, depois, passou só pra South. Que aqui... Porque virou... Porque, assim, Southside, eu acho que era muito difícil pra galera falar. Pô, não precisa falar South, pô. Aí, botaram só South, que virou South. Aí, tu já entende por que que realmente era difícil. Caraca, cara. E mesmo assim, não conseguiu. Eles cortaram a metade e não conseguiram. Daqui a pouco vai ser só... A cobra, assim. Mas, cara, uma parada que... Isso é muito bom, né? Mas, cara, em geral. Ninguém entendeu. Aí, por que que eu tô falando desse negócio de Santa Cidade? Porque, pra quem não sabe, eu e o Fabio Nunes, muito antes de fazer vídeo pra internet, a gente fazia teatro, né, cara? A gente fez o teatro, fizemos teatro no mesmo lugar. e foi uma história muito louca, porque, tipo, você agora bateu a meta que era a nossa meta inicial, que era fazer dublagem. Lembra? A minha, não. Acho que era mais tua, né? A gente fez... Será? É, eu lembro que eu comecei a fazer teatro porque eu era apaixonado por uma vizinha minha de porta. A Vanessa, né? A Vanessa, que era aquela coisa de moleque. Você só... Você dá um mosquitinho aqui? Exatamente. Já falei. Aquela coisa de adolescente que tu tem um crushzinho assim, né? Minha vizinha. Eu era afim dela e aquela coisa. Qualquer coisa que a mulher falava, é, claro, com certeza, tu caia na pilha, tu entrava na onda. E ela botou a pilha pra gente fazer aula de teatro. Eu falei, vamos, com certeza. Tipo, a gente já fazia vídeo antes mesmo de pensar em fazer teatro, né? Sim. Pô, com câmera VHS que a gente tinha. A gente editava com dois videocassetes. É, pô, botava um videocassete ligado no outro, né? Dava play em um, e aí a gente tava gravando no outro. Que trabalheira, meu Deus. Deu trabalho de escola, quando a gente ia, saía pra fazer passeio e ia gravando filme. Isso a gente já fazia antes. Aí quando ela botou a ideia assim de teatro, porra, achei maneiro. Aí eu lembro que a aula, ela era num domingo e um dia antes ela furou. Aí eu te chamei, eu falei, porra, tu não tá afim de ir lá? Porque aí eu tinha ficado pilhado já. Sim. Aí tu pilhou também e a gente foi. Aí entramos e nunca mais saímos. Então a gente já começou a carreira de jator por causa da minha buceta. Exatamente. Porra, maneiro, hein? Que maneiro. Eu não sabia. A gente fosse uma boa pela arte. Foi o cara da xereta. Exatamente. Puta que pariu. Mas aí a dublagem, eu lembro que a gente foi fazer, acho que no primeiro ano que a gente tava estudando. É, não, mas antes disso, sabe o que eu fui? Então, cara, a gente devia estar numa sinergia muito doida, então era pra acontecer. Porque minha história foi a seguinte, eu queria fazer dublagem que eu me amarrava. Aí eu tinha descoberto um curso que o Márcio Seixas tava dando. Tá ligado. Que é a voz do Batman, que é a voz do The Tick, que é a voz de mó galera. Caraca, molula. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. E aí, cara, eu fui fazer um teste lá em Botafogo. Era um teste pra fazer, pra ver se você tinha, tava apto pra fazer o curso do cara, tá ligado? Pra entrar lá, maluco que não sabe ler, tipo, como vários dos amigos cheijos. As árvores somam nós. Exatamente. E aí, o que acontece? Fiz o teste lá, ele falou assim, ô, Daniel, ô, ô, que coisa que você vai ler? Ele viu o Cid Moreno na cabeça. Ele falou, cara, tua voz é muito legal, tua respiração tá boa, não sei o que, não sei o que, ela tá muito bacana, tá legal pra fazer o curso. Só que ele deixou de falar, pra você trabalhar como dublador, você tem que ter DRT. E eu falei, pô, como é que eu faço isso? Ele falou assim, teatro. Compra. Quem dera. Tava tomando uma da mão. Perissão brasileira, BKS. Rabbit and Leisure. Rabbit and Leisure. Imagina, que eram vários estúdios com nome parecidos. Tipo a uruguaiana dos estúdios. Perissão brasileira, Rabbit and Leisure. Daí, cara, o que acontece? Aí eu falei, porra, eu tenho que estar pro teatro. e ela acho que foi na mesma época que você me chamou. Pode crer. Ou seja, a predestinação era pra aquela mina ralar peito, tanto é que ela não foi, não fez mais aula, né? Não, ela nunca fez. Ela não foi, pô, ela não fez, pô. Moleque, ela foi um fio condutor. Ela adotou a pilha e um dia antes ela deu pra trás. Ela foi um fio condutor, só isso. Eu acho que assim, o acaso não existe, mas as coisas estão assim. Moleque, ela só serviu pra isso. Elas convergem já pra um caminho assim. Eu não acredito no destino, numa coisa que é assim, é 100% certa, não. Mas tem o caminho que tá meio programado ali, né? Porque tem a coisa do livre-arbítrio, né? Tipo, tá atendendo pra uma coisa, mas tu toma uma outra escolha, vai pra um outro lado. Aí beleza, tem as várias possibilidades, né? Mas essas possibilidades vêm de um único caminho que tá vendo ali, né? É a predestinação, no caso, né? tava convergindo pra aquilo ali, né? E foi maneiro. Aí eu lembro que a gente foi fazer uma aula, talvez no nosso primeiro ano de estudo, de atuação com o Hamilton Ricardo, né? Sim, sim, sim. Já falecido, já. Sim. Há um bom tempo, já, né? Não sabia, não. Porra, acho que há muito tempo já. Ou não? Será que ele tá vivo e eu matei o cara agora? Eu soube que o Zagallo tá vivo, cara. Tá, pô, fez aniversário semana passada agora. Eu soube que ele tá vivo no aniversário dele, de 90 e tantos anos. Ainda bem que ele tá vivo no aniversário dele. Vamos cantar parabéns, Zé, amor. Já no cemitério com bolsa. Só pra vela, vovô! Só pra vela! O Zagallo tá vivo, né? Tá vivo. Acho que tá lúcido até. Eu não sei se eu não me lembro se o Hamilton só soube da morte do Hamilton Ricardo. É. Morreu não sei quando, não lembro. Moleque, e que chuva de tragédia na dublagem brasileira agora, cara. Muita, muita, muita gente. Foi uma agora, a Clarissa, né? Alguma coisa não. É, eu não conhecia ela, não. Mas, bastante gente e não foi só por Covid, não, cara. É, uma porrada de coisa. Teve uma que teve a AVC. Foi, que foi uma grande mestra que eu tive, que foi a pessoa que mais me deu oportunidades até hoje na dublagem. Sério mesmo? A Ana Lúcia Menezes. Que maneiro, cara. Que maneiro por essa parte, né? Não, sim, sim, sim. Os maiores papéis que eu fiz até hoje foram com ela, assim. Ela me botava sempre pra dublar, assim. E foi muito bizarro que eu tava com ela tipo assim, dois, três dias antes. Sabe qual é? Caraca, que meia. E ela apresentava algum problema, assim, tal? Nada, cara. Nada, 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 assim. Ela passou mal em casa, tava tomando banho, chamou a filha que era no chão, aí, porra, como foi, levou pro hospital aí viram, foram ver o que que era. Teve um AVC, sei lá, ficou alguns dias internada e morreu, né? Bizarro, né? Nossa, mano. Que foda. Já vai mais uma pra conta. Não, o AVC eu já tenho na minha lista de hipocondria, né? Aham. Eu já vejo, caraca, pressão na cabeça, não sei o que lá. Moleque, eu não sei se você tem algum tipo de hipocondria, mas caraca, graças a Deus, nem tenha, nem comece. Nem cobre o livro que se tem. Não gosta de tomar remédio, assim? Não, não, mas não é, não. Não é remédio, não. É de você sentir um sintoma e achar que tá com uma doença. Não, não. Tranquilo, cara. Eu sou muito de boa, mas eu acho que, assim, se alguma coisa tiver que acontecer, vai acontecer, assim, não sei o que é. Então, assim, eu tô meio que preparado pra qualquer coisa. Enquanto tiver filho, tu vai ver que a diferença. É. Se tiver, vamos ver. É, vai ter sim, do jeito que você tá emborrachando aí o mundo. Mas, enfim, e teve mais gente, né, cara? O Orlando Drummond agora faleceu também. Mas a gente já tava bem velhinho também. É, não, mas eu digo que foi uma enxurrada, cara, em um ano lá quanto a gente morreu. Ele, e logo depois, na mesma semana, poucos dias, morreu o Mário Monjardim, né? O Drummond que dublava o Scooby-Doo e o Monjardim que dublava o Salsicha, cara. A dúvida, olha isso, né? Que coincidência, né? O Fred, a Vilma e a Daphne, cara, é tão... Não passa nem pensamento. Cara, esses brincadeiras são a parte mais é foda, cara. O nosso sentimento às famílias e aos amigos aí, aos próximos. Eu não conhecia ninguém, tipo, próximo, assim, tal. Meus amigos dubladores são uma galera, tipo, a gente conhece o Fred Mascarenhas, o Tassi Spurias, essa galera, assim, tal, tipo, mais... Eu fiz o curso... Aí, pra fechar o assunto, fiz teatro, porra, somos atores há 20 anos, a gente atuou com 17. 20 anos. Faz 20 anos agora, esse ano fez, né? Foi em março. Foi em março. Foi em março, que a gente começou a fazer. E, tipo, você foi pra dublagem, eu fiz um curso com a Mabel, que, tipo, nem surtiu nada porque eu não levei pra frente. É, tem que ir correndo atrás, assim, também, sabe o que é? Tem que ir fazendo descontagem. Não pode deixar morrer, porque se tu deixa um período sem contato com as pessoas, porque, assim, é aquela coisa. É igual na nossa carreira artística no geral. Qualquer campo da carreira artística, você tem que ser lembrado, né? A pessoa tem que estar te vendo, tem que estar sabendo das coisas que você está fazendo. A dublagem, eu comecei a estudar recentemente, do meio pro final de 2018, assim, com uma conhecida minha, né? Que é a Anelena Bittencourt, que é dubladora, que ela ia assistir um espetáculo de improvisação que eu fazia. E eu e um outro cara do elenco, né? Esse outro cara do elenco botou pilha pra mim, pra gente fazer aula de dublagem com ela, que a gente já conhecia e tal. Fui fazer e fiz, né? Com ela a fase iniciante, né? Depois fui fazendo de avançado, fui fazendo outros cursos, fui conhecendo as outras pessoas. de morango, né? Isso, porque assim, quando eu vou fazer o negócio, eu não gosto de fazer mais ou menos, sabe? Eu gosto de fazer, tem que ser pra rolar, pra ser bem feito, sabe? E eu vi que era mais uma possibilidade aí no leque que a gente tem, né? De possibilidades de trabalho pra abrir mais uma frente. Sim. Porque a gente é autônomo, né? É freelancer, entendeu? Então assim, a gente não tá com contrato, então quanto mais possibilidades a gente tiver, melhor. Eu falo, tranquilo, porque assim, a gente sabe que não tem uma rotina, cada dia é um trabalho diferente, então se no meio dessa rotina que não é uma rotina, se eu conseguir ir jogando mais trabalhos, beleza, eu vou partir pra cima. Então assim, tanto que, acho que em um ano assim que eu tava estudando dublagem, eu já comecei a ir fazendo umas pontinhas assim, sabe? Porque eu sempre procuro fazer aula assim com o diretor ou diretora que são pessoas que vão conhecer o teu trabalho e que podem te escalar, sabe? E tu vai fazendo contato, vai conversando, a pessoa vai vendo como é que é que você tá se comportando no estúdio, né? Então assim, vê a tua postura e tudo e vai te chamando, sabe? Vai trocando ideia, é isso. É, você sempre foi um cara muito disciplinado, né? É, pode crer, pode crer. E esqueci de falar do Alan Ribeiro também, né, cara? O Alan, pode crer. Ele foi outro que começou também a fazer teatro por causa da dublagem. Ele disse isso, né, também, né? Ele deve ter falado quando ele veio aqui, mas ele não lembra. É, é pra dublar também. Tanto que agora ele ficou afastado no tempo da dublagem, não sei se ele tava dublando antes também ou não, mas agora ele já tá dublando direto. É, né? É muito legal, cara, ver os amigos trabalhando nessas paradas assim, porque a gente sabe o quão difícil é a nossa carreira, né, cara? Porra, pra caramba. Tipo, e assim, a galera não se dá conta do trabalho que era dos nossos corres de teatro, né, velho? Esse lance do Saara e da Uruguaiana, porra, cara, a gente fazia rolê de dia inteiro na Casa Turuna pra comprar peruca, pra comprar bigode, postiço, gravatinha, borboleta. Porque a gente sempre teve esse lance da gente não esperar muito os outros chamarem a gente, não. Da gente saber se produzir. Ah, se autoproduzir. Que é importantíssimo. Claro, é óbvio quando a gente tem trabalhos dos outros também que vem já com uma puta estrutura, né? Ah, é. Pô, que tu vai ganhar um cachê maneiro, né? Pô, vai jogar teu trabalho pra um monte de gente. É maneiro também. Mas se você parar e só ficar esperando isso, tu não faz nada também. E até esses trabalhos que a gente vai fazendo, ainda mais hoje em dia por causa da internet e tal, a gente vai fazendo por conta própria, outras pessoas podem assistir e a gente chamar pra esses outros trabalhos. Sim, sim. Mas eu acho que isso é maneiro. E a gente tinha isso antes dessa fase de internet, né? Não existia internet. Então a gente fazer porque a gente queria fazer mesmo. A gente fala, pô, pra que que eu vou esperar fulano e fulana chamarem a gente pra fazer uma peça, né? Um filme que seja. Se a gente pode fazer, pô, temos essa camerazinha aqui. Ah, é amadora, mas, pô, vamos botar um videocassete embaixo do outro, mas dando isso e vamos fazer. Isso aí. Pô, tem a nossa peça. Até porque a gente tem muito o nosso próprio estilo de humor, assim, né? Que é bem diferente de muita coisa que a gente tinha ali. Era um negócio mais pastelão, levado a sério, né? Em trocadilhos e tal. Em trocadilhos e tal. Então a gente queria fazer, sabe? E a gente ia correr atrás. Inclusive agora, né? Que eu me mudei agora há pouco tempo, pegando coisa de mudança, eu encontrei muita coisa velha, assim, antiga. Inclusive tem o sobretudo lá, preto, se tu quiser, tá lá. Eu encontrei lá. O sobretudo do Detetive Lorenzetti. Detetive Lorenzetti. Caraca, muito louco. Cara, isso é muito maneiro, porque, tipo assim, a gente pegou o nosso estilo de brincar um com o outro, de fazer os vídeos lá, tipo, na nossa adolescência mesmo. E na hora de entrar pro teatro, assim, a gente não teve um fator complicador. Porque, graças a Deus, tipo assim, minha mãe não me... Minha mãe não me apoiava muito no teatro, porque, porra, minha mãe já tava com 17 anos, minha mãe adoeceu, né? Ficou com problema renal. Então ela ficou cheia de preocupações por causa de grana. Então, tipo assim, se eu tivesse indo pra caminhos que não fosse, tipo, faculdade, emprego e ajudar em casa, ela meio que entrava em parafuso. Então ela nunca me incentivou muito a isso. Mas a tua mãe e teu pai sempre incentivaram bastante. Mais ou menos, né? Porra, a gente ia pra lá, a porra toda comprava as paradas que, porra, eles estavam muito. Sim, sim, sim. E estavam sempre presentes. É porque você não sabe... É. Você não tem a referência do que é ter pais que não participam. Ah, sim, que apoiam zero. É, entendeu? É porque, assim, eles, no início, apoiavam muito com o pé atrás. Ah, não, porra, mas todos os pais, porra. Acho que o pai vai ficar ai, meu filho faz teatro, meu filho é ator. Não, não, mais ou menos. Eu acho que, assim, talvez a galera de hoje em dia seja um pouco mais assim. Apoie mais, eu acho, assim. É, é, porque vem a proporção que vem. Porque a galera da geração dos nossos pais é muito aquela coisa da estabilidade. Sim, é. Concurso público. Exatamente, isso que eu ia falar. Concurso público. Tipo, porra, é o mantra, o concurso público. De tanto que nossos pais encheram o saco da gente de concurso público, sabe? Nossa, tinha um jornal ali, um concurso público para a Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que eu fiz essa porra desse concurso aí, mas fiz assim, cagando assim, sabe? Eu lembro que teve um... O tamanho que inscreveu a gente. É, porra. A gente não teve escolha. Isso não tem escolha. Eu que não tinha escolha. E assim, porra, e como é que a pessoa acha que a gente vai fazer isso daí? Moleque. Animado, eu lembro que teve um que eu fiz com o meu irmão mais velho, acho que foi para a Polícia Rodoviária, sei lá, que tinha... Tinha que fazer exercício físico, sabe o que é? Tipo, atletismo. Aí eu ia de manhã, não lembro se meu pai contratou um professor particular para dar aula a gente, e a gente ficava correndo, dando volta ali no estádio Célio de Barros, sabe o que é? De atletismo, quem não conhece, aqui no Maracanã. Faz parte ali do complexo do Maracanã, que tem o Maracanãzinho, o Maracanã, a piscina, e o de atletismo. E a gente ficava de manhã correndo ali. Pra quê? Não fiz. Aula de corrida. Você tomou aula de corrida. Aula de corrida. Não fiz, não fiz nada. E fazia de qualquer jeito essas provas, sabe o que é? Porque, tipo, aí parece que a única forma de você se dar bem na vida era aquela fazenda. Mas vamos falar a verdade. Imagina se por uma merda de uma coincidência, a gente passa pra PRF. Imagina eu e tu. Ah, cara, mas ia ser muito bizarro. Ia ser muito engraçado. Eu não ia saber nem o que fazer lá. Ia virar o Ocademia de Polícia, tá ligado? Ia ter que aprender a fazer beatbox pra ser o John, não sei o que é. Aí ia ser tipo um título lá, sei lá, PRF, sei lá, Policiais, Ridículos, Fardados. Meu Deus do céu. Mas, cara, parece que a gente parou pra pensar legal, dependendo do batalhão, é uma loucademia de polícia mesmo, cara. Tu viu o desfile que a gente teve hoje? Não vi, não. Você não viu? Não. O desfile dos blindados? Não fiquei sabendo. Meu irmão, parecia o puxar frango do pica-pau andando. Uma fumaceira, moleque. Uma fumaceira. Parecia que era uma maria-fumaça, tipo, moleque, parecia um tanque dos anos 20. Acho que nem Auschwitz viu um tanque desse passar, cara, dessa categoria. Caraca, bizarro. E digo, eu não sei porque, eu tava esperando que fosse, porra, não, caralho, vai ter um, acho maneiro, a parada da militaria e tal passar. Quando eu vi, moleque, foi uma parada muito constrangedora. Mas hoje em dia, eu acho que a gente tem isso mais aberto, assim, desses campos, assim, a galera é mais cabeça aberta em relação ao que pode dar certo, assim, sabe? Antigamente, nessa época dos nossos pais, era, sei lá, parece que você só podia ser médico ou advogado ou engenheiro, ou ter o concurso público. Se fosse administração de empresa, era todo mundo ferrado, saco é? Muita gente, assim, dessa época até hoje, ainda tem o pensamento que, tipo, qualquer outra carreira você tem que levar, assim, principalmente artística, como um plano B, saco é? Sim. E, tipo, isso é meio foda, assim, também, saco é? Tipo, você merece carreiras. Você desmerece, você não faz o principal que é necessário pra carreira artística, que é a dedicação. É, ter foco. O teu foco ali. Eu, tipo, eu não consegui ter esse foco durante muitos e muitos anos porque eu tive que estudar, eu tive que trabalhar por causa dessa situação em casa e tal, que eu tinha que ajudar por ator e tal. Então, tudo que eu fazia era muito mambembe, sacou? Até o stand-up, a gente, moleque, a gente começou no stand-up numa época... 2008. Cara, 2008. Era uma época que essa galera, tipo, o Thiago Ventura, tava mamando... Tinha nem nascido, praticamente. É, provavelmente. o Thiago Ventura deve ter uns 30 anos, no máximo. Sei lá, pô. Sei lá. Não sabe? Bota aí a idade... não sei lá, não sei lá, mas sério. E aí, tipo assim, a gente fazia show, cara, em várias cidades. Foi, a gente ia pra Cabo Frio direto fazer show de stand-up. O Paulinho, Zé Paulo, tava lembrando um dia desses da apresentação que a gente foi fazer em Cabo Frio, que, tipo, a gente tava mamadaço depois da apresentação. Tu lembra disso? a gente foi pro barzinho, bebemos pra caramba, a gente tava num quarto triplo, eram três camas, a minha, que eu tava dormindo, era mais da ponta, perto da janela, o Paulinho tava na cama do meio, e tu tava da mais perto da porta. A gente já cansado pra caramba, doidão, eu e o Paulinho, a gente voltou pro hotel primeiro, e tu ainda ficou, que tu tinha conhecido uma mina lá, que era o amor da tua vida, que tu sempre conhecia a mulher, falava que era o amor da tua vida, porque tu tava em Cabo Frio, e a mulher era vizinha da Tijuca, e a gente já dormindo apagado, doidão, aí tu chegou bem depois, tocou a campainha, aí, tipo, eu levantei zumbi ainda, porra, manguaçado, aí fui, levantei a minha cama, que tava perto da janela, dei a volta na cama do meio do Paulinho, acordei o Paulinho, Paulinho, tão tocando a campainha, voltei, fui pra minha cama, deitei e dormi, tipo, ao invés de levantar, e abrir a porta, tá ligado, doidão, fui lá, acordei o moleque, voltei pra cama e dormi. Vocês abriram a porta pra mim, desse jeito? Aí ele abriu, e falou que, porra, tá ele tentando dormir, e tu doidão ainda, porra, não deixou ele dormir, que tava contando a história, que tinha conhecido o amor da tua vida e tal. Nossa senhora, que mais uma vez, só o amor da minha vida. Caraca, eu lembro desse dia, cara, que a gente tinha zoado muito, foi, a gente tem uma foto montada no tic-tac, era o tic-tac, eu tava tentando lembrar, que eu tava com aquele cabelo de coxinha, de coxinha não, coxinha porque eu tinha as costeletas que parecem uma coxinha, não era o tic-tac. É porque era aquele formato que vinha maior aqui, vinha afinando aqui, você não é o cabelo assim, que porra é essa mesmo. E a gente fazia stand-up, caraca, numa época que ninguém nem sonhava em fazer stand-up. Não, não fazia. Era a época que eu tinha que ir em pé começando. É, era, foi bem no início, era pouca gente. Se a gente tivesse continuado, a gente poderia dizer que a gente começou com a galera do Rafinha Bastos, Fábio Pochá, Gentilho. Foi naquela época. Foi exatamente nessa época, mas a gente começava um pouco antes. Não lembro nem como é que a gente começou assim, como é que a gente teve a ideia de começar com isso. Foi você que tinha me chamado. Você tinha falado que tinha... Você tinha visto algum show, ganho, alguma coisa assim, né? Não, você tinha mostrado a galera que tava fazendo o show. Aí mostrou os vídeos do Danilo Gentilho, do Fábio Rabinho, do Rafinha Bastos e tal. Aí eu olhei pra aquela porra e falei, cara, eu acho que, olha, eu acho que dá pra fazer isso aqui. Aí eu lembro que no mesmo dia que tu mandou, eu já tinha escrito várias ideias e tal, tipo, que eram, tipo, ideias, obviamente, horríveis, mas eu já tava naquele padrãozinho de fazer um setup, tal, 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 preparar, não sei o que, não sei o que lá. Sacou? Tô ligado. Porque a gente se espelhava nessa galera. É, pode crer, pode crer. É, eu lembro que aí eu comecei a fazer, mas não foi uma parada que me pegou muito, assim, sei o que é. Tipo, eu curtia fazer, mas não me dava aquele tesão que eu tinha de estar no palco, assim, sabe? Sim, sim, sim. Porque eu sou, sei lá, acho que mais, assim, de cena da história do que mesmo da piada pela piada, sacou? Sim, eu tô assim agora. Porque o stand-up, você tem a obrigação da piada, sacou? Tudo que você tá falando no livro tem que ser piada, 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 piada. Uma obrigação. O improviso me pega muito mais porque é você saber criar uma história, Você desenvolve, é. Então, você vai contar uma história de início, meio e fim. Claro, assim, praticamente todas as improvisações que eu faço são voltadas pra comédia. Então, assim, a gente já tem a cabeça de quem trabalha com comédia, sabe? Então, mal ou bem, vai acabar sendo engraçado. Porque já é nossa tendência mesmo ali, sacou? Só que é a graça que vai surgir naturalmente, sacou? Às vezes, assim, tipo, você fazer sem a obrigação, às vezes, tipo, você tá preparando tanto, você faz uma coisa tão pequenininha que ela fica gigantesca no meio daquilo ali, sacou? É uma coisa tão simples, sei lá, mas naquele contexto todo, a galera vai, caraca, genial, foda, foda, sacou? E, tipo, no stand-up, por você ter essa obrigação, às vezes, uma coisa pequenininha passa desapercebida, sacou? Porque você tem que ser genial sempre, toda hora ali, sacou? Como é que foi teu primeiro contato com o Proviso? Como é que tu decidiu? Ah, caralho, que maneiro. Foi com o Charles, para a gente. Quando a gente tava fazendo o caso da Mansão Assombrada, quando tu saiu, a gente, o Chassi, né? Conhecia o Charles, convidou o Charles pra entrar, pra fazer a peça, a gente fez uma leitura, aí ele falou, pô, maneiro, mas eu tenho uma outra ideia aqui, um outro projeto, aí a gente engavetou a ideia de fazer a peça. Foi muito legal. E começou, né? Estou a gente na novela de época. E começou a estudar a improvisação, porque ele tava também no início de estudo dessa improvisação. Qual nome do... Keith Johnston. Isso. É, pode crer. Da técnica ímpar, sabe qual é? Aí eu comecei a achar muito maneiro. Aí, tipo, no início, era a galera do elenco que fazia a peça com a gente, cada pessoa foi convidando outras pessoas que a gente achava que iam se dar bem com aquilo ali, foi formando, até que a gente ficou muito tempo só estudando, 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 sem pretensão mesmo, assim, de apresentar nem nada. Aí pintou... Que era no Play do Charles, né? No Play do Charles. Cheguei a participar de um... Aí foi, tipo assim, do meio pro final, assim, de 2005, isso, eu lembro. Aí eu lembro que, acho que lá pra novembro, mais ou menos, final do ano de 2005, teve o primeiro campeonato carioca de improvisação. Sim, sim. Aí foi quando a gente fechou um grupo pra participar do campeonato e depois, no ano seguinte, a gente teve a proposta também de apresentar também, né, no evento que tinha toda terça-feira no Guapolupo, antigo Guapolupo, o restaurante que tinha aqui no Rio, assim, que era evento de humor. Aí a gente formatou, foi o primeiro espetáculo que a gente formatou de improviso, daí, porra... E era o único na época? Não tinha mais nada. É, não tinha. Tinha o Zé, tinha o Zé. É, tinha o Zé. Tinha o Zé na época. Tinha o Do Nada. É. O Nada, o... Não sei se o Nada é de 2003, por aí, acho que o Zé também por aí, a gente entrou um pouquinho depois. O Zé estourando. 2005, 2006. Estouraço, né? Estourando. É muito, muito, muito. O Zé, pra quem não sabe, era o Zenas Improvisáveis. Isso. Zenas Improvisáveis. Isso. Que era o Rodrigo... O Fernando Caruso, o Gregório do Vivier, o Rafa Queiroz, não era? Queiroga. É, o Rafa Queiroz, você sabe muito, né? É. E o... A Dini. E o Marcelo Dini. Caraca, que timaço, né, mano? Isso, é. E eu cheguei a ver eles e tal, tipo, tinha a galera que vê assim, o Lucas Salles e o Lamogli, eu acho que eles viram muitas vezes. Eles fizeram o Del Branco, o espetáculo deles, muito em cima do... de fãs de plateia do Zé. Sim, é, exatamente. É sempre assim, a galera tipo, caralho, que maneiro. Ainda mais se tiver contato visual, o cara... Ai, me olhando. Pode crer, pode crer. Muito por assim. O maneiro do improviso é isso, porque cada dia é diferente, sabe? Nunca é igual. Você pode ir todo dia. Então, você pode ir todo dia, até quando você fazia mais de uma sessão por dia, tinha pessoas que ficavam pra assistir porque iam ver um espetáculo diferente. Então, você criava não só uma plateia, parecia uma torcida mesmo, você conhece, tipo, uma torcida de futebol, que ia lá pra assistir mesmo e tá junto. E tem muito isso, o improviso, como a galera vê, que tem esse o inesperado de você tá crendo na hora. Então, tem aquela coisa que a gente fala da postura ativa da plateia, não é aquela postura passiva que ela tá só recebendo, sabe? Então, ela participa dando sugestões quando a gente pede, né? E você vê pela postura dela, ela não tá só sentada assistindo, né? Tem aquela coisa do corpo, vai junto, sabe? Ela vê que você tá construindo, ela vai vindo aqui, tipo, igual no estádio, como se você estivesse vendo um jogo mesmo, sabe? É muito diferente do stand-up, que a galera tá lá, tipo, não foda-se. É, pode crer. E o cara no palco, implorando atenção. Exatamente. E em muitos lugares, acho que aqui no Rio também tem muito isso, né? Que às vezes eu vejo muito a galera do stand-up e do público. Hoje em dia, acho que nem, não sei, pelo menos assim, nos lugares que eu tenho assistido, não tem tanto isso, não. Mas nos anos atrás, tinha aquele, parece que era aquela plateia do Faça-me rir, sabe? É assim. Tô aqui, tipo, naquela coisa meio soberba, rir. É exatamente isso. Me entretém, quero ver, sabe? Hoje em dia, eu vejo uma galera, assim, não faço stand-up, mas eu acabo assistindo bastante. Mas continua, continua. Mas eu vejo uma galera, assim, eu tenho ido assistir mais ali no Rio Retro Comedy, sabe? Sim, sim. Do Paulo e Serra. Aham. Porque eu tenho me apresentado bastante lá, né? Com o Bora Improvisar, né? Que é o espetáculo que eu tô fazendo agora de improviso. E como eu me mudei ali pra relativamente perto de lá, às vezes eu tô de bobeira à noite, né? Tem programação quase todo dia da semana lá. Aí eu vejo o que que tá passando lá, vou dar uma chegada lá. Vou lá pra assistir. E a maior parte das atrações lá é de stand-up. E a galera tá aberta. Eu não sei se lá também, é porque já é um público estilo. voltado mesmo pra aquilo ali. É um espaço pra se ter show de comédia. Então a galera já sabe que tá indo lá pra assistir o show. Então ela já vai mais aberta, sabe? Eu fiz uma apresentação só lá. Foi uma aguaceira danada. Fui eu, Daniel. É mesmo? E nem choveu. Caramba. Fui eu, Daniel Lopes e Quesni. Foi difícil, cara. É mesmo? Foi bem difícil. Eu não sei se é porque, tipo assim, eu tinha levado alguns amigos pessoais. E eu não sei o que acontece com um amigo pessoal que ele vai lá, mano. No final ele fala porra, madura pra cara não sei o que lá. Mas durante, ele fica só te olhando assim, ó. Parece que eu tô errando jurados pra me ver. Analisando, né? Pedro de Lara. É, exatamente. Pedro de Lara, Ness Pitirini. Sônia Lima. Vai ficar engraçado que assim, como o ciclo se gira e se encontra, né? Esse grupo teatral dos avacalhados, né? Começou como improvisáveis. Começou como os improváveis. É. Depois foi pra improvisáveis, depois foi pra avacalhados, né? A gente ia mudando assim o nome conforme a gente ia tendo mudanças. Não lembro, tá. Porque eu lembro que quando a gente ensaiava, a gente treinava, né? O improviso treinado lá no play do Chassi, do Charles Paravente, eu sei que teve muita gente que participou. Mas eu me lembro que teve uma época que era eu, você, o Rafael Chassi, já tava, não tava? O Charles Paravente, a Tata Werneck, o André Pateta, o... depois... Aí eu saí por causa do negócio de trabalho e tal, minha mãe enchendo o saco, eu falei, galera, tipo, desculpa, não vai dar pra... Sempre assim, eu tinha que sair por motivos de força maior. Nunca era porque, tipo assim, ah, eu não tô mais afim. É, sempre tinha alguma coisa, assim. Sempre tinha alguma coisa e essa alguma coisa, ela obviamente me atrapalhava. Eu chegava pro ensaio, pro treino, e tipo, com tanta coisa na cabeça que eu não rendia. Aí eu falei, caraca, mano, eu tô atrapalhando a galera. E era tarde, né? A noite, assim. Era meia noite. A gente pegava a noite num horário que era depois que a galera saía do trabalho. A gente começava, tipo, sete horas da noite e terminava, tipo, onze horas da noite, por aí e tal. Ou mais, às vezes a gente ia tomar um chope, e ia comer um galeto ali. Pode crer. Entendeu? E aí depois, o André Pateta, que era baterista da minha banda, e agora tá na área artística. Depois entrou o Diego Becker, que depois foi pro Pânico, porra, continua na área artística. Depois entrou o Rafael Infante, que, porra, depois entrou o Eduardo Sterblitz. É, pode crer. Ou seja, a galera foi ciclando, ciclando, ciclando. Sim, sim, sim. Você tem falado com eles ainda, com essa galera? Tenho, tenho. Acabo falando assim, não, assim, muito constante, mas volta e meia, assim, né? Com o Diego, né? Tem muito tempo que eu não vejo pessoalmente. Cara. Muito também por causa da pandemia, porque a galera agora tá morando lá em São Paulo, né? Grande parte tá. O Diego tá lá, a Pateta tá lá, né? A Sil, né? O Sil Esteves tá lá também, em São Paulo. Mas a galera toda, eu falo assim, tipo, por WhatsApp, né? Internet, assim, direto. O Sterblitz, ele tinha que, tipo, eu nem sei como é que tá essa situação agora, mas, tipo, veio uma onda, não sei se você acompanhou, uma onda da galera falar mal dele nos podcasts, moleque. É mesmo, né? Porra. Uma onda começou com o Serra, por causa da situação deles lá, que eu não sei o que aconteceu, mas... Paulinho? É. Que teve, cada um teve o seu motivo. Aí depois... Olha o Paulinho, você já vendeu aí, ó. E aí, gato? Transformei ele em gato. Vai tá com mais cabelo agora. É. E aí, o que acontece? Depois foi o Bola, agora do Pânico, falando várias paradas. Foi uma galera, cara. Pode crer, pode crer. Lá na época dele lá, ele chegou a brigar com alguém ou não? Não, cara. Tinha umas histórias, assim, só, mas... A gente sempre foi muito tranquilo, assim, sabe o que é? Tipo, pra arrumar treta com a gente lá, é... Tinha que dar uma cena muito grande, né? Muito difícil, assim, sabe o que é? Muito difícil, assim. A gente sempre foi muito da galera, muito aberto, assim. Tanto que a gente terminava apresentações, assim, a gente saía fazendo amizade, sabe qual é? Sim. Com o público. Eu lembro quando a gente fazia na... A gente fez muito Lona de Campo Grande, né? Tinha, né? Um bairro aqui no Rio de Janeiro, né? Caraca, eles arrebentavam. Tipo assim, vocês faziam até mais de duas sessões. A gente fazia... Chegou a fazer três sessões por dia, numa época. A gente fazia uma sessão, eu lembro que, assim, era, acho que, capacidade de 600 pessoas que tinha lá na Lona. Aí, tava super lotando, né? Porque, assim, a Lona, ela é meio arquibancada, assim, e tem uns espacinhos que o pessoal colocava cadeira extra ou ficava sentado no chão, mas, porra, podia dar merda, né? Aí abria uma segunda sessão. Aí enchia ainda. Aí eu lembro que teve um dia, eu achava que eram mais 600 e poucas, assim, mais ou menos, que devia ter dado, assim, pra abrir mais sessões. Mas eu tava falando com o Diego Becker agora recentemente, até numa live que a gente começou a bater papo. Aí ele falou, tu lembra qual era a quantidade de pessoas que tinha lá? Eu falei, não. No lugar que cabiam 600, tinha 900 e poucas. Ele falou que ele lembra pelo Bordeirô, sabe qual é? Eu lembro que vocês chegaram até a cortar uma fita de inauguração de alguma parada no Campo Grande, né? A gente fez, não lembro. Não, a gente não, vocês. Não, não lembro, não. A gente, eu falei, a gente, é. Não, não, não. Não lembro. Mas aí eu lembro que numa dessas aí, nessa aqui, teve 900 e poucas pessoas, aí eu até lembrei isso com o Diego, né? Que tinha um moleque que sentava a gente no palco pra ficar assistindo, assim, da beirada, porque não tinha mais onde botar ninguém. Não tinha, aham. E tinha um moleque que tava sentado, assim, no chão de costas pro palco, sabe qual é? Virado pra plateia, sem ver nada. Aí eu falei, pô, né? Qual é dessa parada aí, velho? O que o moleque vai entender da peça, sabe qual é? Ele não tá vendo nada, sabe qual é? E alguém foi perguntar pra ele depois, pô, mas por que tu tá aí sentado no chão, assim, não tá conseguindo acompanhar a peça? Ele falou, não, porque se não vier pra cá, na sexta, que a gente representava na sexta-feira, quando eu chegar a segunda no colégio, eu não vou ter assunto com as pessoas, tipo, porque a molecada lá, vocês divulgavam na... Era a época que funcionava panfletagens, aí hoje em dia é impossível, não funciona mais. Mas a gente imprimia os flyerzinhos e ia lá. Funciona, funciona. Flyer físico? É, o Bicapalabela lá, funciona muito. Ah, mas ali tu pega muito também da galera que já tá ali, né? Então, se você for, é porque, por exemplo, antes da pandemia, eu tinha uma ideia, acho que eu cheguei a conversar com você, eu queria, cara, o meu sonho, o meu sonho, o meu... a minha ideia era a seguinte, eu já tava de saco cheio de stand-up, eu gosto de pra casa de improviso, mas preciso estudar muito, porque improviso é uma parte muito difícil. Muito técnico. É, não é o bastante você ser um cara criativo e um ator, não tem nada a ver, é você ceder, é você pensar fora da sua cabeça também, e tipo assim, e eu sentia falta, cara, de personagens, de coisas que a gente fazia, das referências que a gente tinha, tipo, de terça insana, tá ligado? que a gente adorava, era uma febre, tipo, tipo, os DVDs de canela, todo tipo de DVD. A gente via várias vezes repetidas. A gente decorava, cara, a gente decorava o texto do Vulhort, do Luiz Miranda, né? Maravilhoso, é. Sensacional. E aí o que que acontece? Eu queria fazer um grupo que a gente, a ideia foi assim, a gente tava na casa do Johnny e o Johnny tinha, pego um livro que o Lamog deu pra ele do Zé, com as cenas do Zé. Com as cenas do Zé. O livro tudo pra mim, o Zé. Aí, tipo, vem branco, você vai em chia, entendeu? O livro mais difícil de fazer. Se chamava Caderno. Caderno, só com uma capa. E aí o que acontece? Eu falei, cara, que delícia que deveria ser eu juntar os meus amigos agora e, tipo, parar pra ler. Aí qual era a minha ideia? Era juntar o grupo, eu, você, o Johnny, tipo, na época o Defante, a galera, tipo, o Ed Gama, a galera tá sempre na mesma patota e fala assim, cara, vamos fazer um grupo que a gente possa fazer uma, não, tipo assim, uma peça de improviso, mas um espetáculo de humor. Para aí, brother! Porra! que você possa fazer um espetáculo misto de humor que é como se fosse uma noite de humor que você vai ter improviso, vai ter personagem, vai ter uma palinha de stand-up, não sei o que lá, e uma cena. Eu tava sentindo muita falta disso. Moleque, ninguém me respondeu. Eu acho, porra, maneiríssima a ideia. não dá pra fazer, porra, muito maneiro. É, aí entrou a pandemia e fudeu tudo, né? Mas a minha ideia ainda é essa, tipo, porra, muito nada. Qual a ideia? E fazer em casa de show mesmo, teatro? não é barzinho não, não, é pra teatro mesmo. Teatro, teatro. Pode crer, pode crer. Ou cama de clube. Cama de clube. Vamos no cama. Cama de clube. Cama de clube. Aí, a ideia era a seguinte, a gente, obviamente, no início teria que se reunir mais de uma vez por semana pra gente começar a esquentar, já entrar na frequência da vibe da parada e ensaiar cenas. Ah, olha, primeiro mês vamos ensaiar três cenas, vamos ensaiar dois personagens cada um e fazer um jogo de improviso. Sacou? E aí, o Fabio não pôde, aí o Diego Beck tá no grupo e fazia uma parada como se fosse um laboratório, sabe, uma oficina, um laboratório. E aí, cara, dali, a gente ia pro palco no dia lá e tal e, irmão, bora fazer a cena e tal? Vamos. Tá geral ensaiado, tá assim que lá. Aí, pô, legal, vamos fazer improviso o personagem que tava tal. Aí eu falo assim, pô, o Flamengo tá com um personagem muito foda, ele quer experimentar aqui, sabe? E fazer um misto. Talvez essa galera não tenha tido tanto tesão assim, porque, assim, eu acho que, pelo menos aqui, o humor é muito de fases. Eu não sei se eles passaram por todas essas fases. A gente passou por todas elas. Então, acho que por isso que dá essa empolgação. A gente começou, era a fase do esquete. Todo mundo fazia esquete. Tinha campeonatos, vários festivais de esquete. Hoje em dia, tu não vê mais. A gente participou de uma porrada. A gente ganhou o prêmio com o esquete que a gente escrevia. Temos uma viagem pra música que a gente nunca foi. A viagem pra música que a gente nunca foi. Pode crer, que a gente fez numa boate. Acho que era a gente, mas o quê? Dois grupos. A gente ganhou. E um dos grupos era a mulher. Era a falaviana. É mesmo? Caraca, eu não lembrava não o que era a fase. É monólogo. É, pode crer. Era a fase de esquete, então bombava esquete. Aí depois veio a fase de personagem. De fazer, tipo, terça insana. Terapia do riso. Terapia do riso. Nem você assistia terapia do riso nessa época. Não, acho que era mais o surto que tinha que bombar. Isso é. Era o surto. Do medelate, do matrivo. Isso, isso, isso. Que era o surto, que tinha personagem também. Essas coisas. Depois veio mais a fase de improviso. Depois tem mais o que tá rolando mais hoje em dia que é stand-up, saco é? Sim, é sempre o rebanho, né, cara? É, é. É mais... Nossa, velho. Então assim, você vê, tipo, uma galera começa a fazer e depois aumenta muito, assim. Vê muita, muita gente fazendo essas fases. Então você vê, assim, hoje em dia não tem muito mais. Tu não vê, tipo, espetáculo, disquetes, assim, saco é? Não tem mais festival. Eu quero voltar pro... A galera me chama direto, mano. Pô, eu vou voltar pra você, pô, não sei o que lá. Velho, stand-up, cara, não dá mais. Já, já tá de saco cheio já. Já, saco cheio já. Saco cheio já. Até porque eu tive um trauminha por eu estar muito saturado no Rio, apesar de estar muito saturado no Rio, stand-up, eu tinha minha cara conhecida da parafernália. Então eu comecei a fazer muita apresentação em cidades de interior que nunca tinha nada. Pode crer. Então, quando você faz uma apresentação dessas pra uma cidade dessas, a garotada de 12 anos quer ir, que é fã da parafernália e tudo mais, e os pais deles também querem ir, e os avós querem ir. Só que, pô, velho, o meu texto tem uma hora que é pesado, tem uma hora que eu falo de peido de xereca. Aí, tipo, tu vê que as crianças ficam na frente sem entender nada, os adultos dão uma risada constrangida, e os coroas de trás ficam putos. É porque tu vira a atração da cidade, e eles não estão acostumados com esse tipo de humor, às vezes, e não sabem o que vão ver. Acho que vão ver parada tipo zoa total. Não sabem, tipo, que cada pessoa tem um tipo de humor diferente, não só a plateia, como também quem está fazendo. Então, às vezes, tipo, a pessoa, sei lá, está esperando uma outra coisa, está preparada para uma outra coisa e recebe outra. E sabe uma coisa que também contribui muito? a massa das igrejas evangélicas. Porque quanto mais para dentro você vai do Brasil, mais você vê, tipo, a galera carola, assim, não sei se carola pode dizer, tipo, a carola acho que é só da igreja católica, mas enfim, é a galera devota mesmo, assim, tal, praticamente bitolada. Ó, tem engraçado, mas achei muito palavrão, hein? Toma no teu cu. Pode crer. Regrando, como é que é a piada que tu pode usar. Entendeu? E aí, tipo, isso começou a me encher o saco, porque eu sempre fui muito maior do que isso e só não expandi por conta desse problema. Pode crer. E aí, quando eu vi esse problema bem de frente para mim, ai, caralho, é por tua causa, é por tua causa que o Brasil não vai para frente, sabe? Mas muito, muita gente me bota pilha para fazer stand-up, né? Porque eu conheço muita gente do stand-up, como eu te falei, Walter M. Eu estou assistindo os amigos, aí ele sempre me vem e fala, e tu, vai fazer quando? Vai fazer quando? Eu falo, cara, não é minha. Eu sei que se eu estivesse fazendo, o legal do stand-up é que você é independente, vai fazer sozinha, só você em cima do palco. Então, você pode, todo dia da semana, estar participando de um show diferente, aí, sabe qual é? Mas, mesmo assim, é esse, cara, quando não pega, quando não te dá o tesão, não adianta, sabe qual é? Então, assim, eu gosto muito da improvisação, me especializei muito nela e em formatos diferentes, né? Diferente do stand-up, o stand-up... Como é que são os formatos? É porque, assim, o stand-up, assim, vai ser sempre o comediante com o microfone contando piada. Acabou, não tem como você fugir pra outra coisa diferente. Improvisação é criação de histórias a partir do nada, do zero, sabe qual é? Então, assim, em cima disso, você pode fazer qualquer coisa. É você contar uma história com início, meio e fim, sabe qual é? Então, você tem formatos curtos e tem formatos longos, sabe qual é? Você pode criar um formato teu. Qualquer coisa que caiba em estou criando uma história agora que não existia antes e que não vai se repetir, cabe num formato de improvisação, sabe qual é? Então, assim, você pode ter formatos curtos, tipo de jogos, que é o que mais tem aqui, voltados pra comédia, ou pode ter formatos longos, que é uma peça inteira improvisada. Aí, porra, aí que eu acho muito maneiro porque tu viaja em diversos formatos, assim, iradíssimos, 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 assim, sabe qual é? E com menos gente. Eu estou cada vez mais fazendo com menos gente. Minha vontade é fazer um sozinho, sabe qual é? Mas é porque eu ainda não tenho... Eu já até pensei em alguns formatos, mas não veio nenhum ainda, assim, na minha cabeça, que eu falei, porra, é esse que eu quero, assim, sabe qual é? Mas, por exemplo, tem um que eu criei junto com a Sil, esteve, que a gente estava fazendo, que é o Sim Senhores, sabe qual é? É um long form, né, que a gente chama, né? Formato longo. E a gente fazia, tentando resumir mais ou menos o formato, éramos nós dois, aí a plateia escolhia quem ia ser o protagonista da primeira história. Aí, vamos dizer, me escolheram como protagonista da primeira história. Então, naquela primeira história, eu fazia aquele personagem fixo e ela fazia todos os outros personagens da história. Aí, depois, a gente, sei lá, 20 minutos, vamos dizer, de cena, de história. Beleza, fechou. Aí, depois, ia para a segunda história. Se eu fiz o protagonista primeiro, aí, depois, é o contrário. Ela faz a protagonista, aí, depois, eu faço todos os outros personagens em volta daquele protagonista. Mais uns 20 minutos, fechou. Aí, depois, a gente pegava uma terceira parte, que era unir essas duas histórias, os dois protagonistas, tá ligado? De alguma forma. E eram histórias, assim, independentes, assim, uma não tinha nada a ver nenhuma ligação com a outra, sabe qual é? Sim. Aí, eu unia os dois protagonistas de alguma forma, fechava aquilo ali, sei lá, mais uns 5 minutos e fechava a peça, sabe qual é? Sim. E com interação direta da plateia. A gente sempre perguntava. Às vezes, a gente pedia tempo, ia para a plateia e falava, o que você acha? A gente vai por esse caminho aqui ou vai por esse? Então, eles iam decidindo, E os sim, senhores, é porque vocês tinham que obedecer. Aí, a gente falava, sim, senhores, e aí, o que vai acontecer com a pessoa? Sei lá, ah, ela vai viajar para não sei o que, vai ficar em casa. Ah, vai viajar. Então, sim, senhores, vai viajar. E, em volta de meia, a gente pedia esse tempo e ia perguntar para a plateia qual o caminho que ela queria que a gente desse de rumo na história. E aí, tu fez esse com a Sil e tu também foi o criador do primeiro, não sei se foi o primeiro, né? Mas pode ter sido o primeiro grupo de improviso feminino aqui do Brasil ou do Rio de Janeiro, não foi? Foi, foi. E era num outro formato, um formato de jogos curto também. Cat Match, né? Era o Cat. Cat, isso aí. O Cat. Match, Cat. Tem uma ligação. O Match é parecido. O Match é como se fosse o teatro esporte. O teatro esporte é quando você divide em dois grupos, aí um batalha com o outro e, tipo, você vai votando na cena que você mais gostou e quem vai ganhando cada rodada vai ganhando pontos, assim. O Match é como se fosse o teatro esporte, só que ele é mais regrado. Ele vai tirando pontos, assim. Ah, você fez uma falta porque fez uma piada, sei lá, de deboche. Não pode deboche, tira ponto. Acho meio chato o Match porque ele limita muito, sabe? Eu acho, eu gosto da improvisação mais livre. Você vai seguir as suas regras até o próprio Keith Johnson que criou a técnica impro. Ele fala assim, a partir de um momento que você tem a técnica dominada, sinta-se livre pra você entrar e sair dela quando você quiser. Porque você tem o domínio dela, sabe o que é? Quando a coisa é toda muito regrada, ela fica chata, tá ligado? Imagina. Porra, é muito chato. E é legal, sim, você, porra, dar uma pirada também, assim, sabe o que é? Pode continuar falando. Ah, vontade. Aí, o Cat, como é que é? O Cat é baseado no Telecat, tá ligado? Sim, sim, é. É o Telecat da Luta Livre. Wrestling, né? Isso, foi criado na França pra um grupo francês, mas eu vim a conhecer pros nossos amigos mexicanos lá. José Luiz Saldanha, Omar Medina. Fábio, me dê uma coxinha. Uma coxinha. Uma coxinha. Uma coxinha. Porque lá, a Luta Livre, o Telecat bomba muito, cara. Eles são fãs mesmo de Telecat. Sim, sim, é tradicional mesmo. É, aqueles mascarados, assim, né? Que nem o do Molusco, do Molusco Ontos, tem aquela máscara. É, muito maneiro, muito maneiro. E eles lá lotavam, bombavam. Eu ia ver aquilo ali, porra, achei maneiríssimo. Eu e o Paulinho, né? O Zé Paulo Castro. A gente adaptou pra um formato com seis atrizes e adaptou o formato do Cat. Tipo, o Cat são duas duplas sempre. A gente pegou três, que iam se revezando e fechavam um campeonato numa noite só, assim. Era maneiro, porque assim, era num ringue. Então, elas em dupla competiam, né? Quem fazia a melhor cena. Só que eram atrizes interpretando lutadoras. Porque cada dupla tinha uma característica, por exemplo. eram as guerreiras, aí tinham as ladras, aí tinha... Não lembro agora quais eram, mas cada uma era uma dupla, assim, de personalidade. A número era qual? Valentinas. Valentinas. Então, eram atrizes que interpretavam lutadoras e essas lutadoras, que eram personagens, interpretavam outros personagens na cena, você conhece? Sim, sim. Tipo, sem ser as próprias personagens Então, não era uma atriz interpretando, era o personagem interpretando. Era o personagem que estava interpretando. E essa galera, tipo, muitas delas estão, tipo, aí no mercado ainda, né, cara? Tipo, a Mônica, tô sempre vendo a Mônica. Todas elas. É. A Mário, às vezes, quando eu vejo algumas paradas dela, mas como repórter, na parada assim. Tem, tem. A Thaís, meu que orto, lá na Parafernália, que tá fazendo várias paradas também. A Sil também. A Sil, é, a Sil participou também, né? Eram quantas? Eram seis, né? Seis, seis. Eu lembro que você tinha começado a pensar no formato de sketch pra fazer com elas e a gente tinha feito um vídeo. Ah, a gente gravou. A gente gravou um só, né? É, foi, foi, acho que a série, uma das séries que já existiu e eu paro no piloto. É, pode crer, pode crer. E era uma temaqueria. Mas foi maneiro, porra. Foi lá, foi lá, foi lá. Tipo, era aquela coisa. Que eram seis versões de como você sair de uma situação, assim. É, tipo, na temaqueria. É, na temaqueria era como... Como comer o temaki, né? É, como comer um temaki sem passar vergonha. Um primeiro encontro, uma coisa assim. Pra dessa. Era muito louco. Mas tinha muita briga, cara, por ser mulher? Galera, tipo, galera, as minhas meninas se tratavam muito ou, tipo, era diferente? Cara, acho que ia acontecer briga, assim, mas, tipo, de normal, acho que mais, assim, de idade, assim, sabe? Porque era a galera... Em maturidade, tá, galera? Muita moleca, assim, normal, assim, sabe? Independente do gênero. A gente tinha muito, sei lá, a gente tinha o quê? vinte e pouquinhos anos, assim, sabe qual é? Era bem naquela fase que a gente, porra... Qualquer coisinha já aumenta muito, sabe qual é? Sim. Hoje em dia a gente, porra, legal foda-se pra muita coisa, sabe qual é? A Thaís Belchia continua me odiando até hoje. Ela te odeia? Se caralho. Mas, assim, pode ser que odeie um pouco, mas... Molecada tem o costume... Elebotriz, elebotriz. É, não, é maravilhosa. A molecada tem mania de aumentar muita coisa, né? A gente também fica com ego, com medo, ah, vamos passar fora da mina, ah, mulher... Ah, aí, nossa, o homem é muito mais idiota, né? Mas cada vez que eu fico mais velho eu vou ficando com mais preguiça. Preguiça é aquela preguicinha, sabe qual é? Ah, cara, tem que passar por isso, né, mano? Não vou tretar por isso, não, sim, sabe qual é? Tipo, é porque a gente já passou por tanta coisa e, às vezes, a mesma coisa tantas vezes, sabe qual é? Aí quando tu vê de novo, você fala, ah, abstrai, nossa, abstrai tanta coisa hoje em dia. Imagina. Mas depois da pandemia, né, cara, que, porra, muita gente se foi, muita gente se fudeu, muita gente ficou na... Tipo, caraca, será que... Será que eu vou sobreviver e tal? Não só, tipo, de vida, né, mas na minha carreira e tal. De grã, né? Porra, eu perdi, porra, mano, perdi trabalho de caralho. Iam mudar a minha vida durante a pandemia. Tipo, eu tava assinando o contrato, já tá, tipo, só faltava pegar a caneta e assinar. A parada que ia mudar a minha vida. É, eu perdi muito trabalho também. Eu lembro que eu tava com uma peça em 2019 e a gente ia circular com ela em Sesc, Sesc, né, essas coisas assim, em 2020. Aí, eu lembro que eu peguei minha agenda, tava com todas as cidades que a gente ia passar anotado, tudo, sei lá, até agosto, outubro, sei lá, tinha anotado, assim, tá, pá, 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 todas as cidades. Aí, beleza. Aí, chegou março, né, assim, que foi a pandemia, né? Aí, que era quando ia começar a circulação. Aí, eu falei, opa, já tá, eu ia ter a apresentação e caiu, tá bom. Tirei. Aí, eu falei, mas tranquilo, daqui a pouco volta, mês que vem aqui, e, ó, tá o dia aqui, vou contar também. Aí, a terceira, eu falei, bem, acho que eu vou tirar todas pra me conformar logo. É, pra me conformar. Caraca, é muito duro, mano. É muito duro. É muito duro mesmo. Agora, e que mais me pegou, é muito, eu sei que eu gosto muito de viajar a trabalho, assim, sabe qual é? É muito bom. Unir várias coisas que eu amo, assim, que é, tipo, meu trabalho, viagens, conhecer lugares novos e conhecer gente nova, tá ligado? E tá com os amigos juntos. Tá com os amigos juntos, assim. Pô, a zoeira, assim, nos hotéis, assim, tá ligado? É a melhor parte. Porra, porra, muito maneiro, muito maneiro. Muitas vezes eu me divertia mais fora, eu me divertia muitos shows de stand-up. O humor de verdade rolava na coxia. Pode crer, pode crer. Muito maneiro. Pô, conheci muito lugar maneiro, assim, viajando a trabalho, assim, sabe qual é? Você sempre consegue uma brecha, assim, às vezes, assim, você vai um dia pra voltar no outro, mas fica só um pouquinho mais, assim, pra estender. Pô, tem muito lugar bonito, assim, né? Qual foi o lugar mais distante, mas, sei lá, sei lá, que nunca imaginar que fosse, assim, que já foi a trabalho. A trabalho? Longe, que você diz assim, ou... É, tipo, longe ou, sei lá, é, porra, é pitorisco? Cara, longe, eu posso falar de longe, assim, pô, pitorisco, eu fiz, cara, Brasil inteiro, eu acho que só não me apresentei na região norte, nunca fui em nenhum estado da região norte. Regio Brasil, fui tudo, todo, todo, todo. Mas foi uma cidade, lá no Rio Grande do Sul, né, falando de longe, lá embaixo, lá embaixo mesmo. não lembro se era, agora eu vou ficar devendo o nome, mas não sei se é Cruz Alta ou Cruz Azul, talvez Cruz Alta, pode ser. E, cara, a gente fez, era, tava muito frio, a gente foi naquele invernão, invernão, sabe qual é? E era uma apresentação que ia ser de manhã num evento que tava tendo num CTG, sabe qual é? Centro de Tradições Gaúchas. E, tipo, o CTG era abertaço, assim, sabe qual é? Então, tipo, tinha o telhado, mas vazava um pouco, assim, o vento que tava vindo de fora, sabe qual é? E a gente já com figurino e tal, e a gente, cara, tremendo, tremendo muito, 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 eu falei, pô, e agora, o que a gente vai fazer? A gente de casaco, aí botamos o casaco por baixo do figurino mesmo, sabe qual é? E ficava com aquela manga aqui toda de fora, e fizemos, a galera, pô, super simpática, o pessoal sempre trata muito bem, né? Aí, a galera deu chimarrão pra gente tomá-la depois, né? Tu gostou de chimarrão no nosso quarto? Eu me acostumei com chimarrão depois de... Por causa de mulher? Com certeza. Talvez, a gente teve, teve, caraca, a verdade, caraca, desenterrou essa. Eu me acostumei, mas eu sempre, acho que tem gosto de água quente, eu não consigo sentir o gosto, a parada. Água quente, azeda. Azeda. E foi maneiro que a galera, depois do CTG, ainda chamou um grupo lá de dança tradicional lá pra dançar, pra gente ver essa apresentação, sabe? Pô, uma delícia. Mas essa parada do chimarrão todos enterrou um negócio que os jovens não vão saber o que que era. Na nossa época de adolescente, que era o quê? Do Mirk? Que a gente falava. É, provavelmente. Sala de bate-papo que tinha do UOL, o Zay, o Zay's que virou terra depois. Caraca, o Zay's nem lembrava. A gente foi sair com duas gaúchas na época. A gente tinha o quê? Uns 16, 17 anos. É, por aí. A gente conheceu duas gaúchas que estavam passando férias aqui no Rio, né? Aí era... Você, jovem? Era na época da Casa dos Artistas que a gente ficava brincando que eu era o Frota e você quem era. Eu lembro o nome do cara também. Era um cara que eu acho que fazia filme pornô. Não, o filme pornô era o Matheus Carriere, que fez até depois a Fazenda. Era um cara... Matheus alguma coisa? É esse? Mas THS. Era um que cantava as músicas também? Não era uma dessa. Não lembro. Que foi a melhor Casa dos Artistas que foi a primeira. A primeira, que tinha o Supla, que namorou a Bárbara Paiva. Olha que viagem. Aí a gente marcava encontro com as mulheres, assim, em bate-papo que você escolhia a cidade, escolhia a idade, a faixa etária, o que você colocava lá. E não tinha foto, você, jovem, que flerta pelo seu Instagram. Webcam? Webcam não tinha. E você não tinha foto, então era só no papo. E você tinha que perguntar, primeiro, de onde você tecer, de onde você tecla, que aí a pessoa falava de onde era. E depois, como é que você é? A pessoa tinha que se descrever. Eu tenho não sei quanto de altura, não sei quanto peso, meu olho assim, cabelo assim, não sei o que. Era um X. Aí conversava, beleza, só que a gente nunca gostou, se a gente só ficar na conversa, vamos marcar, vamos marcar de encontrar essas mulheres. Aí como é que é? Você tinha que descrever como é que você ia vestido para a pessoa te reconhecer. Ela falou, eu vou com a camisa preta, calçadinhos e tal, como você quer. Ah, vou com vestido, não sei o que, não sei o que. Marcava no shopping, tinha que ficar catando a pessoa. Ela falou, você que é fulano, você que é fulano, é, tá, beleza. Eu lembro que a gente marcou o encontro, foi lá, pô, a gente que até fechou, não sei se foi. Mercado São Sebastião, São Sebastião, Porra, aquilo é maneiríssimo, é, laranjeiras ali. Pô, me amarro naquele espaço, mas acho que fechou agora. Fechou, não sei se foi por causa da pandemia. A pandemia e também por causa de gestão, administração. Mas era bizarro também. Não lembro se foi contigo que a gente saiu, não sei se foi com outra pessoa. Que a menina vomitou, ficou muito louca. Foi nesse dia. nesse também, pô, mas que era uma que eu tinha marcado. Acho que, não sei se foi contigo. No shopping Tijuca, aí que a gente estava andando, e quando a gente viu as mulheres, a gente não curtiu muito elas não, assim, de longe, tá ligado? Era contigo ou não? Acho que era com outra pessoa. Pode ser também. Pode ser. Aí a gente viu, tipo, caraca, mas porra, mas não achamos ela de gata não. E agora, mas porra, vamos embora. Coisa de moleque, com medo, queria meter o pé. Aí eu dei a volta, assim, tá, a mulher estava aqui, né? A gente deu a volta, aí quando veio, ela estava aqui, ela falou, oi, Fábio? E elas também, porra, mas é maneiro, vamos embora, vamos embora. Os dois fugindo, estão até hoje. Casados, cinco filhos, imagina. Caraca, mas isso era bizarro. Não foi nesse, começou nesse, foi com elas, porque a gente foi na casa onde elas estavam ficando, e a gente tomou chimarrão. Acho que foi a primeira vez, talvez, que eu tenha tomado chimarrão também. Nossa, mas é muito ruim, é muito ruim. E tivemos muitos encontros engraçados nessas paradas, né, cara? Pode crer. Você não tinha foto, cara, não tinha como mandar foto no chat, tinha que mandar, acho que por e-mail. tinha que mandar foto por e-mail. E pra abrir, porque era a época de internet discada, né? É, era difícil de abrir, você tinha que ter scanner pra fazer, pra escanear a foto. É, pode crer. Ou já tinha a máquina digital, né? Ou você tirava a foto depois de um tempo. Tirava a foto da foto. É, não, eu comecei com 12 anos, não tinha essa época de máquina digital ainda. Não tinha ainda, não. Máquina digital foi, tipo, sei lá, com meus 15, meus 17 anos e tal, por aí. Pode crer, Pelo menos a primeira máquina digital que eu comprei. Caraca, olha o que a gente passava pra flertar. É, era muito louco. E tipo... E dava certo, né? Dava, dava certo, com certeza. E eu acho que só evoluiu, né? Tipo, eu conheci a minha mulher no Tinder. Ah, eu já namorei também. Minha última namorada foi do Tinder. A anti-penúltima, eu conheci no Adote um Cara. Conhece esse? Caraca, lógico, mas nem lembrava dessa merda. Adote um Cara, eu não sei se existe ainda, deve existir também. Não existe não, pode ser muita pagação de mil com a gente. Adote um Cara, tinha isso, eu já conheci gente. Adote um Cara, eu já conheci gente em todos esses aplicativos aí. Caraca, tinha um par perfeito, eu tinha namoradinho pra conhecer um par perfeito. Era um que era site, né? Era. que você botava tua foto e era tipo um currículo, né? Que você fazia. Tipo um perfil. Um perfil que tu botava qualidades, características. E dava médicos. Hoje tem isso com, pra namoros, é cristãos, né? É mesmo? É. Igual assim? Tipo isso. Só que, não faço a menor ideia de como seja. Agora, tinha um cara, que não era nem isso, mas eu tava querendo lembrar o nome da parada que rolou, que as mulheres faziam tipo uma expose dos caras, né? Botavam um perfil do cara e aí tipo, as mulheres botavam assim, tipo, se o cara era bom de cama, se era, se pagava a conta, se sabia cozinhar, se era engraçado, se era sério. Pode crer, e como é que era esse? Eu não me lembro, cara. Mas ele era associado com alguma outra conta, não sei se pegava do Orkut. Sim, provavelmente, provavelmente. Acho que era, pegava o perfil de alguém e só as mulheres tinham acesso. Só as mulheres tinham acesso. Não, mas você conseguia ver. Só com a amiga. Só elas podiam usar, eu acho, não era? É tipo, eu só conseguia ver as paradas quando as minhas amigas me mandavam. Eu pedia, elas pegavam o teu perfil de alguma coisa assim. É, exatamente. E você ia dando nota, né? Sim. As pessoas. Só que essas notas eram ocultas, assim, de quem escrevia. Sim, sim. Não sabia quem escrevia. Isso aí. Pode crer, esse durou pouquinho tempo, né? Durou porque é uma parada muito escrota, né, cara? Pode crer. Se for pessoa legal, é. Pô, imagina, cara, as pessoas dando nota umas pras outras. Se fosse o contrário, hoje em dia, nossa, isso é uma chuva de cancelamento. E te dava nota e podia escrever, eu acho, também, né? Observações. Então, tinha uma palavra-chave que, tipo, dava a entender, tipo, se o cara era bem-humorado, se o cara é nerd, se o cara era, tipo, é pra casar, se o cara é bom, tipo, pequeno brincalhão, tinha as paradas, entendeu? Caraca, pode crer. Eu não faço a mesma ideia. Se você estiver vendo isso aí, pode passar a comentar. Fala aí, qual o nome desse daí? Porra, eu não faço a menor ideia. Caraca, é. E... Uma outra parada que eu ia falar, cara. Ah, uma parada que eu sempre lembro, cara, é que quando a galera pergunta de negócio de viagem, eu sempre falo, foi na nossa viagem pro Sul, né? Pode crer. Com 16, 17 anos. A gente foi até Santana do Livramento, divisa do Brasil com o Uruguai. De carro. De carro, mas de carro. Com os teus pais. Com os meus pais. E meu irmão, pequenininho. tinha o quê? Sei lá, uns... Três, três, não. Três anos. Não, não. Tinha uns seis, sete anos. Se a gente tinha 16, por aí, 16 anos, mais ou menos. Então, ele tinha uns oito. Por aí, uns oito anos. Caraca, eu lembro que era a divisa do Brasil com o Uruguai, né? Que tinha aquele marco no meio da rua que a gente ficava pulando de um lado pro outro. E geralmente, os caras aceitam os dois câmbios. Pode crer. Eu joguei com a moedinha de um real pro maluco. Que você ficou me zoando horrores. Eu queria saber se o maluco aceitava o real. Aí ele pega a moedinha real. tipo se comunicando na língua estrangeira. Pode crer. Você tinha me zoado o cara de não são índios, não. É, pode crer. Então, lembra que a gente foi num pub que tinha lá? Lembro. Era a primeira vez que eu fui num pub, cara, porque aqui era mais boate, né? Que a gente chamava de boate. Hoje a galera chamou o quê? Balada? Ah, eu lembro que aquilo era um pub. Porque era a balada, né? A gente chamava de boate. A gente achou que fosse uma boate porque na nossa época tinha matinê, né? Hoje em dia não tem mais matinê também. boates para as baladas que abriam de noite, abriam, sei lá, 10 horas da noite, aí só que 5 horas da tarde abria para os adolescentes, né? E a gente ia pra cacete, né? Tanto que depois deu de mais velho eu não aguentava ir pra balada assim a noite nem nada porque, porra, quando eu era adolescente a gente ia ir pra cacete. Eu fui ao contrário, eu não ia, minha mãe não deixava eu ir. Pode crer. Aí, tipo, tinha um pub, né? Que a gente foi assim, descia pra um subterrâneo na parte do Uruguai, né? E tocava várias músicas assim de lá que a gente do Rodrigo! Eu trocou o Rodrigo. Pra quem não sabe, o Rodrigo, eu acho que o El Potro era o apelido dele. Ah, eu não posso me lembrar. Rodrigo El Potro que eu procurei depois que tinha no Napster que a gente usava pra baixar a música. E era Foi lo mejor del amor que era a música dele. Ela é passada lá na cidade. É, pode crer. Pode crer. E ele era tipo um, sei lá, um... Tipo um Roberto Carlos. Não, era porque... A gente foi com o Juan Santana da época. O Juan Santana lá do Uruguai. Ele era argentino, se eu não me engano. É. E depois de Madepom, ele faleceu num acidente de carro. Pode crer. Aí quando começou a tocar, as mulheres todas ficaram loucas. Rodrigo! Começaram a dançar. E a gente fala... Caraca, era muito engraçado. Eu tenho uns flash assim, dessa babadinha e tal. Pode crer, pode crer. Agora nessa viagem foi que eu passei um perrengue também quando fui no banheiro. Puta que pariu. Eu lembro. Nossa senhora. Em que cidade eu não faço a menor ideia de qual era a cidade? Foi em Gramado. Foi em Gramado? Foi em Canela. Caraca. Teus pais estavam numa loja de couro comprando casaco de couro, essas paradas assim. Fábio Nunes deu uma bela vontade de dar uma barrigada. E porra, ali no meio da loja, ali no meio do nada, não tinha o que fazer. E fora da loja um frio do cacete e tal. E aí, beleza. Chegou lá, foi o banheiro. Aí, sabe, demorou, demorou, demorou. Daqui a pouquinho volta a Fábio. Eu falei, conseguiu? Ele falou, consegui. Mas acabou o papel. Eu falei, mas peraí, acabou o papel, você usou? Eu falei, não, não, não tinha papel. Eu falei, como é que você... A gente tava no finalzinho. É, tipo, devia estar naquela última folha que você descola. E ainda tem o que limpar, mas acabou. É, mas eu falei assim, cara, como é que você fez? O que que o Fábio Nunes se virou? Como é que ele se virou? Ele pegou o rolo de papelão, foi descascando o rolo de papelão, abriu, abriu, virou uma grande folha de papelão, foi picotando, e ele foi conchando. Ele foi escavando o próprio cu. E ó, deu certo. Fica a dica, jovens. Deu certo, mas a cueca, depois a gente não sabe como é que ficou. Caraca. Nessa viagem, eu lembro que a gente tentou zoar uma rádio também, que a gente ligou. Coisa de moleque, adolescente, ah, vou zoar aqui. Uma rádio que atendia pedidos por telefone, a gente ligava, e era um programa de rock nacional. Aí a gente, ah, vamos ligar, vamos dar uma zoada e tal. Só de sacanagem, vamos pedir angra e tal, porque é inglês e tal. É brasileiro, mas é inglês. E sabe isso aqui. Aí, porra, a galera atendeu. Ah, que maneiro, vocês são do Rio. Ah, tá, então tá bom, fica aí na espera, a gente vai colocar vocês no ar. Aí colocaram a gente no ar. Aí a galera foi tão maneira com a gente, tá ligado? Começaram a falar assim, mó gente boa. Desestima da gente. Ah, porra, caraca, porra, a gente ia zoar eles. O que vocês querem ouvir? Ah, gente, a gente quer ouvir angra, tá formosa e arrependida. Podia falar, a gente quer ouvir Rodrigo. Ah, angra dos reis, legião urbana. Não, não, angra. Ah, mas a gente tem esse angra, vamos tocar pra vocês. Tocaram legião urbana, tá ligado? Não tem, gente, foda-se, mas... Não, esse aqui que a gente vai tocar. Esse aqui que a gente vai tocar. O jabá, a gente descobriu que o jabá... Pode crer, mandaram angra dos reis, legião urbana pra gente. Não é angra dos reis, é angra via mandando uma música. É angra só? É. Mas eu não faço... Ah, é, pode crer. Mas é por causa da Rosina, não é angra, gente. Ah, então é por causa disso. Imagina, a música que agora vamos ao sucesso do jabá na angra 1, imagina. É, angra... Imagina, é um álbum só de cidades da região dos lagos. E agora, Cabo Frio. Em breve, Arraial do Cabo. Os caras fazem o álbum só com o nome de usina elétrica. E agora, Chernobyl, agora com Chernobyl, musicaço. Fechando com Itaipu. Tem que ter usina hidrelétrica. Ah, é, usina hidrelétrica. Chernobyl é nuclear. O Django também. É porque eu falei hidrelétrica equivocadamente. Tipo isso. E uma lembrança muito ruim que tem nessa viagem, cara, é que eu ia atrás do banco, eu ia atrás da sua mãe. E o cheiro dela, eu ia atrás da sua mãe. E ela peidava. Não, moleque, o cabelo dela ia voando na minha cara e ele ficava assim na minha cara. lalalalalalalala. O recado chegava todo chicotado. Mas ia voando por fora da janela. Não, não, por dentro. Eu não prendi o cabelo, o cabelo voava. Você tinha ar-condicionado nessa época? Não, né? Era o Palio Weekend, gente. Foi no Palio Weekend nessa cidade. Tinha ar-condicionado nessa época, é óbvio, né? Não, os cavalos chamaram o meu com ar-condicionado. Não, 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 Ainda não existia ar-condicionado. Caralho, eu sou muito velho. vai ficando velho e pergunta se existia ar-condicionado nessa época. Caralho. E a gente chegou a vomitar alguma vez nessa viagem? Porque eu lembro que eu vomitava muito de carro. Você vomitava bastante, cara. Você parecia aquele personagem do Simpsons, aquele branquelo que eu vomita saindo. Caralho, eu tinha que parar sempre pra vomitar. Eu não lembro se foi, se meu irmão vomitou em cima de alguém ou se alguém vomitou em cima do meu irmão. Olha, melhor perguntar pra ele que ele vai ter se vomitar nele e ele vai lembrar. Eu acho que sim. Mas eu lembro que teve algum você desse aí de alguém vomitar e de alguém. Mas, cara, essa viagem foi uma viagem que tanta coisa aconteceu. Nessa viagem foi a viagem que em Santana do Livramento eu comprei um skate que me fudeu. pode crer. Tu comprou lá, né? Comprei lá um skate muito vagabundo. Eu era viciado em Tony Hawk na época. Que tu tinha as fases dos esportes radicais, né? É. Tu já foi ninja. Você viu pra alguma coisa. Você viu. Já foi alpinista. E fiscavador. E skatista. Skatista. Já foi remador do Vasco. Só que o skate só durou um pouco de minutos. Uma remada, né? Não, mas eu ando até hoje, cara. Eu tenho um longboard eu dou um rolezinha na praia e tal. Até hoje eu ando até um ano que eu... Desde depois da pandemia que eu não ando de skate. Mas é muito legal. Pelo menos eu fico só ali no rolé. Sabia que meu tombo foi muito ridículo. Eu comprei esse skate lá que eu andava escondido da minha mãe. Então eu fui trocar o rolamento botei um rolamento muito bom pra aquele skate. Fui ali atrás do posto aqui do lado de casa. O chão era muito liso. Fui dar um remadão que eu tava acostumado com o remado porque como ele é um skate muito vagabundo você tinha que estar remado com força, né? Tipo um coice de mula no chão. E aí num chão muito liso de posto de gasolina pra quem conhece o posto de gasolina e sabe como é que é fui dar um remadão com o skate resvalor pra frente eu fui pra trás só que eu caí com o pé com a ponta do pé virado. E aí com o meu peso de gordinho o meu pé dobra todo. Tipo imagina meu pé imagina que isso aqui é meio dia o meu pé direito virou pra 5 da tarde. Bizarro, né? Tu ficou mó tempão sem poder andar, né? Fiquei mó tempão sem fazer nada. E tu ainda sente a placa quando muda o tempo? Sinto a placa quando vai mudar, né? É. Um dia antes de mudar. Eu sinto a placa e sinto... Você pode, porra, fazer um bico como garoto meteorológico. É. Climatempo. O Daniel Cury. O jornal hoje também. Como é que tá o tempo no Rio? Vai chover? Fazer tipo um canal de YouTube só dessas paradas. É, mas é. Mas é. Acho muito sério. Chuva. Chuva, vai chover. Não lavem roupa amanhã, hein, galera? Ai. Mas eu tive... Eu tenho essa dor na placa e tenho a dor na minha costela. Embora você nunca tenha acreditado, eu fissurei a costela num acidente que você dormiu no volante. É verdade. Tu já contou essa história aí? Não. Do volante? Comentei lá no podcast do Rafael Chassi. Pode crer, pode crer. Podcast. Na época que não tinha lei seca, a gente jovem, bebê e dirigia, né? Nem lei seca e nem prudência, né? Não é prudência. Pode crer. Caraca, é muito sem noção, né? De pensar. A gente moleque. Mas a gente nem encheu a cara também. Porque a gente tava fazendo uma bateria de testes. Não foi o álbum. Foi o sono. Então, porque a gente tava fazendo uma bateria de testes pra uma peça que a gente ia fazer da Débora Seco, tá lembrando? Aham. Não. Então acho que ia ser um... Não, não chegou a acontecer não, né? Nunca. Ela viu... Ela viu o naipe da galera. Então, posso mudar de ideia? Fazinho, gente. Vou voltar pra Globo. Melhor. Porque a gente trabalhava com a mãe dela, né? É. Aí iam ser três dias de testes seguidos, né? Sim. Aí a gente tava nessa bateria de testes. Eu acho que era a véspera do penúltimo ou do último dia. Tipo, de um sábado pra domingo, assim, né? Aí a gente tinha aniversário de uma amiga nossa lá no Downtown, né? Que era um shopping aqui no Rio. Ainda existe. Na época? Na época ainda era. E a gente bebeu umas assim... Cara, não sei se... Você tinha tomado um Alexander? É, sei lá. Um negócio assim. E já era tarde. Se eu não me engano, eu acho que até tinha uma luta do popó no dia, assim. Era uma parada... É, o único popó que eu lembro. Foi no popó do carro. Foi no popó. Foi no popó. É, pode crer. E eu lembro que aí, porra, a gente tinha que acordar cedo no dia seguinte. Aí eu falava, cara, tá tardão, mas já era bem tarde. Devia ser o quê? Sei lá, às três da manhã, sabe? É, por aí. A rua tava vazia. Aí eu falava, bora meter o pé porque a gente tem que dormir e fazer o teste, né? No dia seguinte já. Pô, horas depois, né? Já era outro dia, né? Aí, beleza. Pegamos o Alto da Boa Vista, que é uma serra que tem aqui, cheia de curva. Aí eu lembro que tu reclinou o banco do carro. Igual o de jota. Botou os pés no balcão. Igual o imbecil. E dormiu. Igual o mamão. A partir de dormir, eu fiz o mesmo. Cara, é bizarro porque eu não tenho lembrança do caminho de eu dirigindo, descendo. E o Alto da Boa Vista é serra e cheio de curva. Ou seja, você vem dormindo o tempo inteiro. Eu só fui descolver depois. Mas aquela coisa que eu tava meio zumbi, que é aquela coisa que, sabe, que tu não tem muito a lembrança, mas tá no reflexo, sabe qual é? Que eu tô dirigindo, mas tô, sei lá, em outro mundo, assim, sabe qual é? E quando eu lembro, eu já tava no... Já tinha acabado a serra. Já tava na Conde de Bonfim, aqui na Tijuca, né? É, e só um adendo, que é muito interessante. Quando a gente tava acabando de descer a serra, a minha mãe me ligou. E ela falou, onde é que você tava? Falei, tô aqui descendo o Alto da Boa Vista, daqui a pouquinho tô chegando. E hoje a gente tava meio... É verdade, é. Você tava, tipo, você tava matando o barato, literalmente, depois a gente vai falar sobre isso também, que veio na cabeça. Ah, é, pode crer, pode crer. E aí o que acontece? Você devia estar naquela fase pré-sono, né? E aí... Minha mãe, naquela época evangélica, né? Ora, hein? Ora, vigia! Eu falei, tá bom, vou vigiar assim, tum, tum. Dormi de novo. Aí na Conde de Bonfim... Pode crer. Aí eu só lembro, assim, que eu tava já meio dormindo e eu escuto assim, que porra é essa, Fábio? É quando eu abri o olho, tinha um toque na frente. Na frente. Na frente. Aí eu lembro que antes de bater, eu consegui desviar do primeiro, né? E bater o... É, você bateu no canteiro. No canteiro na roda traseira, né? E foi assim, quando eu falei que porra é essa, Fábio, eu acordei do nada. Se eu tivesse tomado a porrada dormindo, eu acho que eu ia... O sacolejo vai me fuder. Porque foi assim que o Denner morreu. O jogador do Bátio. Mas ele tava sem cinto, né? O Denner. Tava sem cinto? Porque pelo que eu sou, ele te poteou. Ah, é, pode crer. Porque ele tava recostando pra trás. Isso, pode crer, pode crer, pode crer. E eu acho que essa alavanca do pescoço... E era o conhecido do meu pai que tava dirigindo, né? Sério? O carro do Denner. Ah, então o Denner tava dormindo, então. Os dois estavam, acho. É, provavelmente. Porque o Denner... Os dois morreram, acho, também. Não sei. Porque o que eu me lembro é que o perigo de você tá com o banco recostado pra trás e tá com o centro de segurança, principalmente com os pés no painel, é que você tem um chicote muito forte. Então a tua cabeça... Vai lá pra trás. É, e o cinto deitado fica na altura do teu pescoço. É, ficou no sentido da minha costela. Por isso que eu fiquei estourando a costela. Eu fiquei mais de uma semana com dor respirando. Mas aí a roda traseira pegou no canteiro, aí perdeu um pouco. Aí ele voltou e parou no poste. Voltou e bateu no poste. Eu lembro que, tipo... Eu falei, você tá bem, Fábio? Você tô? Aí eu, tipo... Eu tava todo pra baixo, assim, tal. Moleque, a minha perna tava cheia de ralado porque as caixas do CD que tavam na porta do carro... Quebrou tudo, né? Quebrou tudo e foi... Quebrou em mim. Pode crer, bizarro. Sacou? E não aconteceu, assim, nada de graça. Pô, graças a Deus. E, tipo, eu poderia ter tido uma fratura que alcançou uma hemorragia interna. Não, pode ter. Porque eu não queria contar pra minha mãe. Bizarro. Aí deu perda total no carro, eu lembro, e o carro tava segurado, aí eu consegui trocar por outro carro. E anos depois, eu vim descobrir... Olha só, não sei se você sabe disso. Não tinha dado perda total no carro, sabia? Meu pai conseguiu fazer alguma negociata com alguém aí, alguma coisa assim. Ó, fala que do PT... E botaram que deu perda total, mano. Aí eu consegui o dinheiro do seguro. Aí pegou outro carro. Ainda bem que ninguém sabe, né? É. Mas pela audiência, não sei se eu vou continuar. Bizarro, mano. Mas, cara, e... Essa parada do Matabarata foi uma das histórias mais engraçadas. É, mano. Do Matabarata foi bizarro. Matabarata... Quando essa porra, pela manhã? Eu tava lá em Campo Grande, lá na lona, nessa época. Fica só no Fabio Guarataú. Na época que eu me apresentava lá, na lona de Campo Grande, aí eu tava indo deixar algum material gráfico, alguma coisa assim na lona. Só que ainda não tinha ninguém lá. A pessoa que eu ia encontrar não tava lá. Eu falava, pô, beleza. Vou esperar aqui do lado de fora, dentro do carro. Até a pessoa chegar. Beleza. Aí fui, sentado no carro, dei aquela descansada também, botei a cabeça aqui, no encosto aqui, né? Aí começa a sentir um negocinho aqui. Atrás aqui. Mexa que porra é essa aqui, tranquilo. Vem de novo. Porra, eu tô parado, tô dentro do carro, não é pra sentir nada mexendo, né? Aí eu viro, olho pra trás, tem a barata assim, no encosto aqui. Mexendo. Aí eu falei, caraca, fudeu. Como é que eu vou matar essa barata? Eu falei, geralmente, como é que tu mata a barata? Pisando. Eu falei, porra, eu não sou tão elástico pra botar meu pé por trás da cabeça e matar a barata. Eu falei, porra, tá, vou matar porque dá uma porrada com a mão. Eu falei, porra, nojento meter mão na barata aqui, essa porra também. Aí eu falei, porra, já sei, vou dar as cabeçadas pra trás. Vou dar as cabeçadas. Aí eu parei, eu falei, mas assim, ela, não posso correr o risco dela sobreviver, você é coé? Então, ela tem que morrer. Aí eu falei, bora, respirei fundo e foi muita cabeçada pra trás. Fiquei muito tempo assim, ah, um minuto assim, caralho, ó a barata. Cara, tem o telefone na, tem o telefone embaixo, cara. É meu, ué. Ela devia estar aqui em seu lugar. Aí o papai dando muita porrada pra trás, eu falei, beleza. Falei, porra, tem que ter morrido. Eu virei, olhei pra trás, onde é que tava o corpo? Não tava lá. Eu falei, caralho, né, fodeu, essa porra tá no meu cabelo, né? Que nojo, mas... Aí mexi, 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 nada, não tava. Eu falei, caralho, o que que eu fiz essa porra? Até eu transportei essa porra dessa barata pra outra dimensão, não sei o que. Aí eu olhei pra trás, ela tinha caído pro chão, entre o meu banco e o banco de trás, morta ali, tá ligado? Caralho, eu dei tanta porrada que a bicha ainda pulou, tá ligado? Ela deve ter atravessado. Ricocheteou, tá ligado? Ela deve ter atravessado o encosto que chega ali em você. Moleque, foi o contato dela, tipo, ela enfrentou o Zidane, de costas. Ela nunca imaginou que ia morrer daquele jeito. E você, teve uma parte que você ficou encontrando perninha de barata no cabelo depois, né? No cabelo, acho que tava no encosto aqui, no cabelo, acho que não chegou, não. Caralho, perna de barata, meu Deus do céu. Nossa, muito nojento. Tem muitas histórias maneiras, cara. Tem muitas histórias maneiras. Só das festas que tinha lá, só pra vocês entenderem, a gente fazia teatro num lugar que hoje em dia, cara, seria, nossa, acho que seria um dos melhores lugares do Rio de Janeiro. Hoje, hoje, hoje pra mim, como artista, a Casa de Cultura da Estácio de Sá seria um dos melhores pontes do Rio de Janeiro. Era um espaço de encontro, assim, pra galera trocar sobre arte, testar coisas. Exatamente, cara, era um lugar experimental, era um lugar lindo, era uma casa de aproximação, era uma casa de show, tipo, de dois andares, contando, dois andares e um subsolo, e tinha jazz, tinha galera de gastronomia, de arte da Estácio, que expunha lá, e aí, em cima, tinha uma casa de show, que funcionava como casa de show de banda, como casa de show de teatro. E no teatro, tinha alguns grupos de teatro que davam lá dentro. O que a gente começou era o reator do mestre Elvio Garcês, muita saudade. Foi lá também. E ele tinha vários professores ali dentro da companhia. Tinha o... Aqui tá na Globo o Caraca, o... Quem? Gente, diretor da Globo. Adreno Mello? Adreno Mello. Adreno Mello deu aula lá. Isso, foi. A Neide Lira deu aula lá. E a Neide Lira era sócia da Silvia Seco, que é a mãe da Silvia Seco, e a Neide Lira... Ela é mãe dela mesmo. Ela se autorre-reproduce. Ela é tipo uma ameba. Ela se dividiu, né? Tem várias franquias de Silvia Seco, porém, agora... A Silvia Seco é a mãe da Débora Seco, e a Neide Lira era assessora de imprensa da Débora, foi assessora e agente do Ennistro durante muito tempo, e madrinha também da Débora Seco. E a Neide era a nossa professora de teatro, diretora, e a Silvia era assistente de direção. e estava sempre junto. A gente já era uma grande família, cara. É, pode crer. Tinha a Tereza, que era da parte da financeira. Ela era o seu barriga. Produzia. É, ela fazia a produção e a seu barrigagem. É, pode crer. Ela recobrava. Águia ou aluguel. Águia ou aluguel. E aí, tipo... E, cara, foi uma das melhores fases da minha vida, mano. É, foi muito maneiro, assim. Primeiro contato com a arte profissionalmente, assim mesmo, né? Profissionalmente e tipo de amor mesmo, né, cara? Sim, total. E de descobrir, assim, a nossa galera. Porque já parou pra pensar, a gente tem mais tempo como artista do que como gente normal, assim, vamos dizer assim, você é correto? Sim, tá. A gente começou a estudar atuação com 16 anos de idade, você é correto? Então, a gente tem 21 anos aí como artista, tá ligado? De 20 pra 21 anos agora. É, isso é muito louco. Porque, tipo, a nossa história foi baseada nessa galera. É, total. A gente fazia aula de manhã, aí depois, sei lá, tinha uma apresentação à noite. Eu lembro que onde é o hospital da Unimed, era aquele Montana Grill lá do... Porra, nossa! Aí a gente, porra, com grana curta, aí nos fundos do Montana Grill, eles faziam a quentinha. E era a quentinha que vem a regada, assim, porra. Era tipo arroz, feijão, batata frita, bife... Farofa. Não era bife, não. Era tipo churrasco. É, o churrasco, né? Era o churrasco que eles iam pegando, né? O espírito que sobrava. É, exatamente. O churrasco, o frango e a linguiça. Exatamente. Eu comia carne nessa época, porque agora eu sou vegetariano. Pois é, a gente vai falar já já sobre isso aí também. Aí, tipo, e era o quê? Tipo, menos de 10 reais, eu acho. Era, era isso. E depois foi aumentando, o máximo que chegou foi isso. 10, 11 reais. É, tipo, no máximo 15. E a gente pegava, voltava para a Casa de Cultura e ficava o dia inteiro. Cara, e a gente sempre foi um cara muito pop, né? Tipo, pop, tipo, de popular mesmo. Tipo, a gente ia no Fusca do Serraginho, que era o iluminador. É, o iluminador. A gente, porra, falava com todo mundo, era. A gente falava com todo mundo. Era aquela menina da limpeza que a gente chamava de Gleite. Que a gente chamava de Gleite. Não, a Gleite é nossa amiga. Olha a mistura no todo mundo. Muito de Deus. Gleite, Gleite, Gleite. Eu ia falar que tinha vários Gleites. Olha a mistura no nome de todo mundo. Aliás, beijo, Gleite. Você mora no meu coração. Ainda bem que isso aqui é um fracasso. Meu Deus do céu. Fala com convicção. Moleque, se tivessem 20 mil pessoas agora aqui pra duplagem. Gleite. Muda. Ai, meu Deus do céu. Mas tinha uma. Tinha uma Gleite, ela. Ou a gente inventou esse nome. A Gleite. Tinha uma. Não, não tinha Gleite não, cara. Sabe qual era a Gleite? Tinha a Gleite, mas era da Gleite. Mas o nome era Gleite mesmo dela, não. Não era Gleite. Eu que inventei esse nome pra ela. Mas depois todas viraram Gleite. Todas viraram Gleite. Porque foi uma parada que eu levei, sabe de onde? Do meu curso de locução e impostação de voz. Que tinha uma Gleite, né? Que tinha uma Gleite que era minha colega de turma. E o professor que era o Gilbert. Era Gilbert Sani. Nome do cara. Eu nunca vi esse nome na minha vida. Gilbert Sani. E ele se chamava de Gilbert. E ele tinha uma história impostada. Não sei o que, não sei o que lá. E ele falava, o Gleite. Não sei o que, não sei o que lá, Gleite. Ele adorava falar o nome da Gleite. Tá ligado? E o nome da Gleite? A gente devia soar bem na boca dele. É, exatamente, moleque. Ele gostava de falar Gleite. Moleque, escuta isso. A Gleite não era Gleite. Era um outro nome. Era Gleite. Foi daí. Foi daí que tudo começou. A Gleite, moleque, ela inventou um nome artístico como locutora que era Gleite de Nápoli. Se tu ver pelo telefone, vão achar que é travesti. Totalmente. E o nome dela era o quê? Não me lembro. Pensei, com todo respeito às Gleites, mas pra você escolher o nome artístico Gleite... Porra, é, exatamente, cara. Ou você gosta muito de um cheirinho, de um bom ar. Será que ela tava no banheiro lá também? Nossa. Acabou o papel higiênico, tava só com o rolinho. O que nome que eu ia me daria, Gleite? Olhou pra frente, viu aquele bom ar. É. Caralho, moleque. Foi muito bom. E a gente... Nossa Senhora, isso é muito bom. E a gente, moleque, e a gente, tipo... Essa parada, a gente ia de um ônibus pra Barra. É, pode crer. E a gente, moleque, a parada é que... Nossa Senhora, pelo amor de Deus, gente, me desculpa. Isso daria cancelamento. Mas graças a Deus, hoje em dia, mano, prosperei de alguma forma. Que eu tenho meu carro, e o Carla 4, você pegou teu carro depois de pouquíssimo tempo. Porque aí, ir fazer aula de teatro, pra quem mora no Andaraí, na Tijuca Andaraí, vai pra Barra da Tijuca, de ônibus, e volta da Barra, depois da praia lotada de domingo... A gente pegava indo pra praia, porque a gente ia de manhã, e voltando depois. Que era o 232. Aliás, que era o 233, subindo, moleque, a 15 por hora, porque tava cheio. Nossa, é horrível. Cheio pra cacete. Galera de biquíni, de sunga, indo pra praia. É, não, e uma galera, tipo, muito mal educada, que xingava, zoava pra caralho. Tentaram roubar tua mochila num ponto de ônibus, lembra dessa porra? Lembra, não. Que a gente segurou a mochila, o maluco tentou, tipo, dar o bote pela janela. Ah, bizarro, né? Então, porra, a mulher era muito ruim às vezes, moleque, que a gente tava... Eu lembro disso. Aí ficava eu, você e a Luana. Luana, pode crer. A gente ficava esperando um ônibus na Avenida... Na Avenida... Na Lúcio Costa, na atual Lúcio, que na época era a Avenida Sanabitiba, né? Era a Rua da Praia. E, tipo, a gente ficava torcendo assim, caraca, tomara que venha vazio, tomara que venha vazio, porque às vezes vinha vazio. É, rapaz, velho. Moleque, às vezes foi um ônibus de lotado, a gente tinha que entrar por trás, porque não tinha comentário pela frente. Era horrível, velho. Essa época eu lembro muito também que a gente tinha a máquina fotográfica de rolo ainda. É, era de pose, né? De pose. E a gente tirava foto também sem fazer a menor ideia de como ia ficar. E as fotos eram muito bizarras. Ah. E as fotos eram muito aleatórias. Lembra que tem uma foto que era, tipo, de uma barraquinha de churros, e tu lambou, lambendo churros, assim, tá ligado? As fotos eram muito, caraca, tipo, pra que que tu tá tirando essa foto? E muitas ainda saíam... Porque era a gente que pagava a regulação. E tu tinha ali, tipo, no máximo 36 poses. No máximo? 36 era a coisa de playboy. Que era o máximo que tinha. E muitas ainda saíam, porra, estouradas, tipo, estourou a luz ali. Aí saíam uma coisa meio desfocada e tal, assim. E, porra, se bobear, se eu procurar, ainda acho essas fotos aí. Tem muitas dessas fotos que você tinha que revelar depois das fotos pra ver. E a gente, às vezes... Então tem os álbuns de fotos lá. Moleque, às vezes a gente, naquela época, tentava, achando por algum motivo que ia dar certo, de fazer aquelas brincadeiras de pegar com a pessoa com a mão. É, pode ser. E ficava uma parada idiotíssima, porque a gente botava parada aqui e ficava tudo um borrão. E as fotos de book que a gente fazia também. Eu lembro de uma, né? Eu falei, caraca, como é que eu achava que isso era maneiríssimo? Cara, eu tinha umas combinações, assim, quando era adolescente, início de jovem adulto, essas coisas, que eram muito bizarras. Aí era assim, e eu levei pra fazer book nessa roupa. Obviamente, o cordãozinho de miçanga. O tapete louro que sobrava com cabelo castanho, o resto. Aí eu botei uma calça comprida, meio de tactile vermelha, com umas lixas vermelho, preto e branco, assim, do lado. Uma sandália, meio de borracha, assim, que fecha com um velcro marrom. E uma camiseta, meio, sei lá, parece um tricô, sei lá, que porra é aquela, sem manga, assim, amarela, com a silhueta de um leão, assim, a pose aqui, assim, caída. Porque assim, pra fazer a pose, assim, tipo, sol, sol, sol. Mulher, que era muito ruim, cara. E sabe o que era o pior? Sempre que a gente fazia book junto, e eu mostrava as nossas fotos pra minha mãe, a minha mãe sempre falava, poxa, que legal. Pô, as fotos do Fábio ficaram bem melhores que a sua. É aquela coisa que a gente tirava foto, a gente podia ver, sei lá, não podia ver. Hoje em dia, tu tira a foto e vai ver, ah, porra, ah, maneiro, pô, deixa eu ajeitar, então isso daqui, sei lá, tu botou a cabeça um pouco mais pra cá, e falou, não, se eu jogar um pouquinho mais pra cá, vai acabar a ver. Não tem como saber, pô, só depois que... Tu pegava uma semana depois a porra da foto, era horrível. E as fotos eram muito bizarras, né? Era muito bizarra. Eu lembro que o primeiro book que a gente fez, que eu me lembre, foi de um cara que eu tinha visto, tipo, nos classificados. Pode crer. Que era o maluco que tinha o nome, a gente chamava de Aristóteles Guedes. Era Guedes, era Guedes. Só que o primeiro nome do Guedes... É porque eu acho que era A.Guedes, o adesivo na foto dele, assim. A gente não sabia qual era o nome dele. Aristóteles Guedes. Caralho, o maluco, era uma cara de parecer aquele... Ele parecia aquele diretor de filme pornô, antigo, sabe? Ele não era meio carequinha, que tinha... É, o bigodinho, tinha o Amigo da Onça. Já grisalho, né, que vinha só o cabelo aqui do lado, e o rabinho de cavalo, né? Cara de ator pornô dos anos 80. É, pode crer. Que era aquele coroa. Nunca era um maluco bonitão, gostosão. Era sempre um coroa, eu quero de comer doce. É, pode crer, pode crer. Tá ligado? Os anos... Os Jeds. Caraca, o nosso book ficou muito feio. Eu vou postar... Me lembra de postar isso lá no... Pode crer. No podcast do... Porra, no Instagram do Realidade. Eu acho que ainda tem alguma foto dessas aí. Com certeza, a gente tem, cara. Devo ter, devo ter... Devo ter... Eu tenho packs de foto desse tamanho, cara. É, pode crer, né? E eu, recentemente, cara, eu comprei um videocassete novinho. Comprei um videocassete no Brechó novinho. Porque eu tinha comprado uma interface que você bota no USB, liga o cabo RCA no videocassete e você usa como placa de captura. Ah, pô, tu me mostrou até, né? Os vídeos que tu achou, né? Pô, achei muita coisa na manhã. Cristo Redentor. Que a gente subiu sem querer, na verdade, né? Que a gente foi pro Parque Lage. Sim. Aí a gente ia fazer o quê? Acho que foi andar mesmo. É, foi na época de escalada, acho, né? Acho que eu queria, tipo, subir pra fazer, pra me aventurar. Ia fazer trilha. A gente levou, né? A filmadora. Ficava... Eu lembro que tinha uns sacos de lixo. Olá, Ana. Tô gravando aqui, tô em live, tá? Aí tinha uns sacos de lixo que a gente ficava filmando, dizendo que era uma outra coisa. É, era uma parada de ficar fazendo um disquetezinho. É uma viagem, assim, mó viagem. E era uma trilha que a gente ia fazer. Subia a trilha do Parque Lage. E do nada, assim, a gente chega num trilho, né? É, tudo de trem. Mas aí a gente fez... Aí fala, porra, trilho, vamos fazer Velho Oeste e tal. Aí fomos seguindo o trilho e quando a gente... Porra, percebeu? A gente tava no Cristo, né? É. E essa trilha é pesada, cara. Olha como é que a juventude... Pode criar, aguenta, né? Cara, hoje em dia, tipo... Não, tenho certeza que lá em cima tem um Cristo Redentor. Pode crer. Mas talvez se a gente soubesse que tinha o Cristo, a gente não ia porque a gente ia saber que ia demorar pra crescer. Será? Não sei. Provavelmente. É, provavelmente. Foi na cagada mesmo. Foi na cagada mesmo. É por isso que as pessoas se perdem. Exatamente. Ainda bem que a gente se perdeu no ponto turístico, né? Tô perdido. O que que tem na sua frente? A estátua do moço com o braço aberto. Ó, teu maluco aqui, o cara, parece o... Pô, moleque, o cara ia ser muito bom. Desculpa, gente, me perdi. Isso aqui não é trilho do Pão de Açúcar, não? Caralho, que merda. Imagina. Mas aí, por que que eu tava falando isso mesmo, cara? Do vídeo cassete. Fui comprar o vídeo cassete no brechó. Aí eu cheguei lá, eu falei, porra, eu tinha comprado na OLX, só que tava cheio de problema e tal, o maluco me devolveu o dinheiro e tal, tal, tal. Aí eu fui lá no brechó, paguei um pouco mais caro, mas, porra, fui lá no brechó e tal. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Vou levar uma fita, né, dessas fitas minhas e tal, e vou testar na hora. Aí, beleza. Cheguei lá, peguei, falei, bom, show de bola. Só testa a fita aqui pra mim? Moleque, o maluco botou a parada e tal, pra testar, deu play. Moleque, era tipo fita virgem que eu gravava na televisão? Moleque, apareceu a Vivi Fernandes de 4, rebolando, moleque, que eu tinha gravado na multishow do Sexy Hot. Caraca. E aí, moleque, eu tava, eu acho que eu e o Johnny, eu não sabia onde botar a cara. Mas era a loja, assim, que tinha muita gente? Não, tinha algumas pessoas, tinha umas 5 pessoas, assim, tal, e o funcionário, que já era o suficiente pra poder custodir. Tá ligado? Aí eu falei assim, pô, cara, essa fita aqui, pô, velhona, eu quero ver se funciona e tal. Aí, moleque, eu sei que começou a passar o vídeo, aí o Johnny começou, sorrindo, caralho. Aí eu falei, eu falei, cara, eu já tô fudido. Aí eu olhei assim, caralho, gordinho, punheteiro. É, bora. Porque na nossa época, né, não tinha vídeo, a gente não tinha tanto acesso, assim, a filme de sacanagem, então, assim, às vezes a gente gravava em cima de fita mesmo, assim, a gente tinha, e quando passavam uma Emanuele aí na band de madrugada. Era meia hora de pornô, porque era no sexy hot, meia noite, é, isso mesmo. E era aquele soft porn, né? Sim, é. Porque aquelas coisas meio fake ali, né, tá ligado? Tinha algum, esse da Vivi Fernandes... Nem tanto. É, não, era ela, tipo, de quatro já aparecia, já aparecia Pepe, eu já tava, o X-Burger já tava ali, entendeu? Agora, era difícil porque, por exemplo, tinha sessão pornô nas locadoras, só que, porra, eu não sei você. Eu só fui alugar pornô em locadora depois de muito tempo. Eu nem lembro de eu alugar pornô, assim, cara. Eu lembro que vendia em banca de jornal o CD. Aham, é. Não, tô falando da época de fita. Ah, então, fita eu não lembro não. Eu lembro de CD só, que aí eram, tipo, eram umas cenas soltas, tinha, tipo, um compilado. Aham. Um popurri. Um popurri da sacanagem. Um popurri de sacanagem. Pode crer. Mas de fita mesmo, acho que eu não cheguei a alugar, não, assim. Eu lembro que depois que você teve internet predial lá no Condomínio SESPENHA, a internet era uma das mais velozes da galera, dos amigos, né? É, pode crer. E aí, tipo, a gente baixava muita parada. Não é porque era o quê? Era LimeWire, né? Uma porra dessa. LimeWire. É, tinha o LimeWire, o Napster. Tinha o Napster, é. Que no começo do Napster era a onda do Napster. O Napster era, tipo assim, era tipo um torrent. Só que você, tipo, demorava muito pra baixar as paradas porque, tipo, a internet era muito lenta. É. Então, tipo assim, pra baixar um videozinho, sei lá, tipo, de dois por três minutos, deixava de um dia pro outro pra baixar. Mesmo com a internet veloz. Sacou? Pode crer. E eu lembro que, na época, cara, a galera ficava baixando os trotes. Caraca! Que a galera gravava trote, os trotes do Napster. Não me amarrava em ouvir esses trotes. Era muito maneiro. A gente passava tudo pra do CD. O trote da telérgia. Porra! Como é que é? Ô, bichão! Tira essa toca, rapaz! Não sei o que não. Ah, botão, como é que era o seu Luiz Pareto, não era isso? Não me lembro. Da telérgia? Que o... Ô, 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 eu não acredito que é uma pessoa que... Que se diz da telérgia? Que tinha uma voz bem assim. Uma coisa assim. Eu não me lembro desse, não. Eu lembro do maluco que... Que o pessoal ficava zoando. Ele ligou errado, achando que era da telérgia. E a galera ficava zoando a voz dele. Isso é o Cué. Ah, pode crer. Tu lembra dessa ali? Tô ligado, mais ou menos. Tô ligado, mais ou menos. De zoar a voz tinha muito. O que eu lembro que era muito clássico. Era do maluco ligando pra igreja. Que ele tava com um simulador de voz. Ah, esse é porra. Esse é muito foda. Que ele, eu tô me sentindo meio mal. Não sei o que é logo. O meu cústato mudou conta de mim. E tá mudando, tá mudando. Aí começou a afinar a voz. Agora eu sou o Pato Donald. Isso é muito bom. Muito engraçado. No final, né? Cara, numa época que não existia trollagem. É, porra. Você é o cara da igreja. Você atender. E tipo, porra, caralho, maluco. Tem uma parada que emula a voz no telefone. É, porra, maneiríssimo. Porra, isso tirava onda. É um primórdio, cara. É muito... Porra, esses de igreja eram maneiros. Porra, quais outros? Tinha vários clássicos. Tinha vários maneiros, cara. Tinha vários maneiros. Tinha vários maneiros. Tinha um compilado, né? Sim, de trote, né? Hoje no YouTube, se você botar trote do Napster, Será que dá pra ter? Dá pra ter? Com certeza. Pode crer. Com certeza. Galera das antigas, coloca. Agora, trote, eu lembro de uma vez que a gente tava fazendo alguma coisa lá em casa, assim, de madrugada também, escrevendo algum roteiro, alguma parada assim, e ligaram lá pro telefone fixo, que é uma coisa que hoje em dia ninguém tem. Antigamente, tínhamos. E de madrugada, passando trote do sequestro pra gente. Tô lembrando dessa parada? Não lembro, não. Como é que foi? Ligaram o trote do sequestro, aí era uma voz de mulher chorando. Socorro! Pai! Me sequestraram, pai! Não, 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 não. Aí a gente vai mudar a zoada. A gente, calma, minha filha, calma. Quem sequestrou você? Não, os madrugados me pegaram, não. O que eles tão fazendo, minha filha? Você também? Não, tão me batendo, tão me machucando. A gente começou a ficar dando trela pros caras, dando papo, dando papo, só pra ver até um dia. Ah, não, 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 não. Calma, calma, filha, faz o seguinte. Respira. Isso. Respira fundo. Isso. Respirou, respirei. Agora pega o fone, enfia no cozinho que passa. E ele não saiu do personagem. Ai, seu filho da puta! Aí desligou. Ainda chorando, desligou. Seu filho da puta! Aí desligou. Eu falei, porra, isso é uma fé cênica. Caralho, muito bom. O cara lançou o pessoal, ajeitou o cara, tipo assim. Ai, galera, eles tão acreditando de novo. Era no esparento. Esse é o pessoal da galera. Caralho, muito bom. Eu falei nesse bagulho do trote porque a parada de baixar e tal. Moleque, eu lembrei da parada muito louca. Você tava sempre sem camisa em casa e tal. E aí, o Fábio tinha uma mania, cara. Era uma mania meio claustrofóbica. O meio magnético. Moleque, era uma mania meio claustrofóbica. Porque assim, era prédio bloco com bloco. Então, se você deixasse a tua cortina aberta, a galera do play te via, a galera do outro bloco te via. Então, pra você ter uma privacidade, você tinha que ficar sempre com a pessoa fechada. E era o primeiro andar, aquele primeiro andar que era logo em cima do play, né? É, exatamente. Dava a vista da varanda que tinha, dava direto. Sim, sim, direto. Tanto que você ouvia a galera que ficava conversando embaixo ali e ouvia. É, exatamente. Era muito perto, era muito próximo. Se você quisesse pular da varanda, tu tava tranquilo. É, tranquilamente. E aí, tipo, eu lembro que ali, a água se deixava sempre fechada e o quarto da capa ficava ficando meio quente. É, suando pra caralho. E o Fábio ficava com a pele tão oleosa. Adolescência. É, adolescência, naquela puberdade, que eu comecei a jogar as paradas no Fábio de zoação, pegava uma régua. Láu! A régua batia nas costas e grudava. Aí ficava parado. Aí eu pegava CD, eu falei, caralho, Fábio, não se mexe. Aí eu pegava um CD virgem. Láu! Jogava e pegava. Colava. Aí eu falei assim, não é possível. Aí eu falei, não, agora, calma aí. Aí eu lembro que tinha uma borracha, daquelas borrachas brancas. Sei qual é. Eu falei, cara, se uma borracha grudar, é sacanagem. Láu, grudou. Eu falei, caralho, moleque, magnético. Óleo puro, tá ligado? Caralho puro, óleo grudou tudo, cara. Participaram daqueles concursos fisiculturais. Naturalmente, assim. Moleque, se você entrasse no metrô, tu passava direto pro meio do vagão. E até com o condutor lá. Caralho escurrgando igual uma lesma. O homem caracol. Caracol de cascada. Caracol de cascada. Caralho, moleque, tem muita história boa. Enquanto ele me lembra das outras histórias boas, me fala, ainda tá sem comer carne? Tô, mãe. Quatro anos já. Cara, moleque, o Fábio... Sem comer nada, nada, nada. É bizarro, porque assim, o Fábio Nunes era aquele cara que ele... Se ele fosse um restaurante self-service, era arroz, batata frita e carne. Era só carne. E carne pra cacete. Era muita carne. Botava muita carne. Não comia feijão. Comi feijão agora? Como? Não comia feijão, não comia verdura, não comia legumes. Eu não sei nem como é que o Fábio não adoece. Cara, é muito bizarro, assim, porque depois que eu parei de comer carne, parece que o meu corpo mesmo, sozinho, ele próprio pediu pra eu experimentar outras coisas, assim, sabe qual é? Tipo... Tipo feijão que eu não comia, sabe qual é? É, estouro, porra. Até o homem me fala, porra! Tipo, muito bizarro, assim, parece que eu senti vontade de experimentar coisas que eu não comia antes, assim, sabe qual é? O corpo chamou, né? Chamou, chamou sozinho. Quando eu almoço em lugares tipo que tem uma oferta de coisas, de vegetais, sem ser aquela porra, tipo, salobra, tá ligado? É. Tipo... Eu gosto muito. Parece que o meu corpo come com muito mais prazer. É. Por exemplo, eu gosto muito de ir no Norte Fruit e montar a minha salada, sabe qual é? Porra, moleque, eu monto a salada enorme e fico... Parece que eu nunca vi aquilo na minha vida. É. Eu tenho muito hábito. Eu pego, tipo, eu compro, tipo, tudo picado já, chego em casa, eu fervo tudo. Porra, moleque, às vezes, quando eu tomo os dias sem comer a parada natural e eu como... Moleque, parece que o meu corpo tá, tipo... Dá muita diferença, assim, cara. Dá muita diferença. É... Sente uma leveza, assim. E eu parei, assim, depois que eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade, assim, né? E não foi uma coisa, assim, de um dia pro outro também. Que eu acho que nada, assim, que é forçado funciona, sabe? Tem que ser natural e tem que ser, assim, aconteceu. Foi por causa de mulher? Não. Não, pior que não. Porque eu namorei muito tempo uma vegetariana, né? Pode crer. Mas, assim, eu tive contato com ela nessa época, né? Obviamente, né? Namorei muito tempo com ela. Que era vegetariana, mas, assim, eu fui virar vegetariano, sei lá, dois anos depois que eu já tinha terminado com ela, assim, sabe? Mas, assim, tipo... Ela devia ter ficado muito puta. Porra, imagina... Agora, filho da puta! Dois anos depois, né? Quantos restaurantes eu evitei? mas, mal ou bem, não deixa de ser o primeiro contato que eu tive com o vegetarianismo, assim, sabe qual é? E... E nessa época, assim, mais ou menos, eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade também. Eu não tenho uma religião em si, mas trabalho muito mais a espiritualidade, né? Fora de uma religião, necessariamente, né? Porque eu acho que a espiritualidade tá acima da religião que é uma coisa criada pelo homem, assim, sabe qual é? Mas eu acabo me identificando muito com a doutrina espírita e com a umbanda, assim, também. Então, eu frequentava... Tá batendo a cabeça? Batendo! Oxó, secado! Esse é carnaval! Esse é carnaval! Luz, sacola de mochechecheca. Milton Cunha! Milton Cunha narrando o terreiro de umbanda, né? É, pode ser. Chegou Oxó, filha! Mas eu me amarro, me amarro. A umbanda, muito na parte prática, assim, e o espiritismo, muito na parte teórica, assim, também. Na prática, também. mas aí você vai mais pra tomar passas, paradas é, mais assim, pra limpeza você vai falar assim porra, o que você vê? Acabou a água em casa, posso tomar banho aqui? mas assim, pra consulta, essas coisas, nem tanto porque acho que assim, como a gente falou, nos caminhos são abertos, assim, não tem uma coisa, ah, vai acontecer isso já dá o papo, mas eu mais troco ideia assim, com o preto velho, do que pra consultar mesmo esses porcos, entendeu? eu gosto de conversar o que que já te chamou atenção numa conversa com o preto velho, assim, que tu já caraca, ninguém me diria isso não, não, eles nunca falaram, com o preto velho não mas com o cigana, mas eu já já chego lá, antes de falar do vegetarianismo, antes não já falaram TTH, mas esquece daqui a pouco assim esse ventilador aí, tipo, no no centro espírita eu ia muito em palestras quando eu fiz o tratamento espiritual ele é dividido em várias partes e uma das partes era a gente assistir 24 palestras pra você ir tendo contato muito com com a doutrina mesmo o que que é, né? e o que eu acho muito maneiro no espiritismo é o livre-arbítrio que você tem, sabe? que fala assim, tipo você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida mas é, tem causa e efeito sabe qual é? a consequência, né? a lei do retorno, né? é, é que você colhe o que você planta, né? toda a mesma coisa, assim, né? tipo, então assim você, no ato na atitude que você tomou você tem que saber qual a consequência que aquilo pode gerar sabe qual é? então e eles falavam muito também dessa parte de de vegetarianismo sabe qual é? e eu lembro que tinha um senhorzinho que já até faleceu depois que dava palestra enquanto tava encarnado que ele falava assim olha, pô, a gente sabe que a tendência do ser humano é partir pro vegetarianismo acho que hoje em dia se bobear até pro veganismo mesmo assim, né? acho que com o tempo ainda mais assim, né? se desprender cada vez mais assim, né? de alimentação animal mas enfim mas aí falando ainda de vegetarianismo ele falou assim mas por exemplo minha nora faz a carne assada que é uma delícia eu não consigo resistir eu como então, nessa vida eu não vou parar de comer depois eu me resumo tranquilo deixa pra minha próxima vida de boa, sabe qual é? ele curtia, de boa e eu fui ficando com isso na cabeça tranquilo e eu, pô era carne todo dia eu fiquei mais de 30 anos de vida comendo carne assim sabe qual é? foram muitos bois e aquilo nunca me incomodou sabe qual é? mas assim parece que foi trabalhando internamente aquilo ali sabe qual é? porque assim depois de um tempo foi me incomodando comer carne porque essa questão de não comer carne, né? ligar a espiritualidade é muito ligada com a energia de você estar consumindo energia de outros seres vivos assim, sabe qual é? a gente acredita muito nessa coisa de energia da vibração que você tem, né? de você se conectar com o que você está vibrando, sabe qual é? tipo assim se você quer se conectar com coisas de vibração mais alta então vibra mais alto também é como se fosse uma estação de rádio sabe qual é? se eu quero ouvir a rádio A eu não posso botar no dial na rádio B senão eu não vou ouvir se eu quero ouvir a rádio A eu tenho que botar a rádio A entendeu? é a mesma coisa aí então tipo do que o animal passa, né? que é a carne de um bicho morto que você está colocando para dentro então aquilo ali vai sujando a tua própria energia sabe qual é? sim aí aquilo foi passando a me incomodar e eu fui naturalmente diminuindo aí fui diminuindo carne vermelha e tal essas coisas eu lembro do dia que tinha tipo assim um frango na minha geladeira assim eu não gosto de jogar comida fora sabe qual é? aí eu olhei e falei cara vou fazer esse frango vou comer e vai ser o último nunca mais não quero the last chicken the last chicken né? aí comi é um bolo curta é, vou te crer e nunca mais cara e nunca mais senti vontade aí muitas pessoas me perguntam assim ah você tem vontade sente vontade de voltar a comer carne eu falo que não porque não foi tipo uma não foi uma escolha sabe qual é? sim é foi uma eu não escolhi foi muito orgânico mesmo foi orgânico total e eu gosto muito de comida vegana cara tem umas paradas eu já fui e hoje em dia tem muito mais opções tem nossa é uma delícia assim é porque por exemplo pra quem não conhece você tem restaurantes veganos cara que eles fazem eu já comi carne de soja tipo molha bolanheira lasanha que você compra congeladinha tu acha que tem bolha ali? não tem vai continuar vegano deve ter 20% de carne vegana tudo é carne de soja cara tudo é soja pode crer pode crer entendeu? e é muito o modo como você prepara as coisas também porra comer um estrogonofe de grão de bico de shiitake eu já comi as paradas é muito bom eu comi um estrogonofe um estrogonofe de shiitake que a base dele era de abóbora bolzão também pode crer é muito bom é muito bom eu comi uma parada também que eu já fiz algumas vezes é porque é o seguinte eu conheci um cara que porra agora eu esqueci o nome dele cara porra peça uma hora pra esquecer o nome do cara mas é um cara a gente usa Alex Sunderguetz Alex Tortors Alex Tortors Alex Tortors Tortors Alex Tortors tipo uma tartaluga filósofa e o que acontece o cara ele escreveu vários livros e tal e ele é chefe vegano só que ele o veganismo dele é crudívoro o veganismo crudívoro você tipo não cozinha nada se você precisa cozinhar uma parada não é pra você ele fala o pessoal que cai da árvore é por exemplo tipo arroz arroz foi feito pra pássaro que é o bico fino tu ir lá e pegar e comer a batata você não consegue machucar uma batata a batata é comida de porco de jabalí tá ligado as paradas assim então o que acontece ele é totalmente quase que totalmente frugal só que as receitas são muito maneiras cara ele fez um espaguete de abobrinha num espirilizador porra bonzão mulher que é muito bom e você botar o molho tipo até mesmo que você não seja vegano você botar o molho bolognese é maneiro o molho quatro queijos molho ao sugo mesmo que tu bota um peixe tu também e sabe como é que ele fez o molho ao sugo pegou o tomate apertou comeu a seco ele fez tudo no liquidificador ele fez tudo no liquidificador botou tomate tomate seco alho cebola e bateu no liquidificador manjericão azeite e jogou em cima daquela parte eu falei mano é bonzão o espaguete de abobrinha senhora é muito bom cara até você refogar o espaguete de abobrinha fica muito bom eu dei pro Johnny experimentava na época que eu tava fazendo dieta ele adorou adorou não tá gostei mas não quero mais mas depois você acostuma também o paladar muda muda e assim cara quando você tipo tá numa família tipo o Dado do Olabella nosso amigo o Dado do Olabella ele ele é um vegano chato pra caralho se eu falar assim caraca eu tô com dor de cabeça se você entrar eu quero o veganismo isso vai passar esses caras assim só que tipo se você tá numa família ou num relacionamento que a galera que a pessoa também é pô você vai descobrindo muitas paradas maneiras descobre o teu dia a dia tu come o que assim e tal cara muitos que a gente substitui tem que procurar o que é proteína também assim tipo de carne mas tem gente que fala ah tipo não serve porque serve o feijão tem proteína do caralho então assim os grãos no geral os feijões mentiras aí você pega lentilha grão de bico quinoa tipo todos os tipos de feijão quinoa é uma palavra que já dá mano e até sim às vezes você pegar e substituir o arroz pela quinoa você quer bota prepara o aquinoa como se fosse arroz você quer ao invés de botar o arroz tu bota aqui não só precisa aprender o ponto eu já fiz tempera pode botar que seja a mesma coisa refoga só bota alho cebola espalhado como se faz o arroz normal o feijão normal eu por exemplo não boto mais limpeza no feijão por questão da gordura como pra caraca botar mais gordura tem muita coisa de soja também hoje em dia tem bastante coisa assim ovo queijo não queijo sim é porque o vegano que não come queijo e ovo essas coisas porque não come nada de origem animal você é vegano ou você é vegetariano vegetariano mas assim queijo é muito difícil pra mim também porque tudo tem base de queijo é muita coisa que tem base de queijo e é caro pra quem quer comer o queijo o ovo eu não consigo mais de implicância comer o ovo em si o que tem ovo na composição eu como mas o ovo eu olho praquilo ali e me associa caralho essa porra aí é um pinto que você vira um ovo eu entro nessas paranoias eu tô pra botar um quase pinto na minha boca já aconteceu tipo eu quebrar um ovo jumbão eu gosto do jumbão caipira já aconteceu de eu quebrar o jumbão cozido e ter duas gêmeas ter duas gemas e eu falo caraca mano o Silvio é seu o vinho da Silvia moleque eu falei caraca tinha uns gêmeos nesse ovo aqui aí me deu uma estranheza muito louca mas eu comi mesmo assim pode crer agora a parada que tu me perguntou se alguém já me falou alguma coisa em terreiros foi quando eu fui num terreiro que eu frequentava quando eu morei uns anos atrás no recreio ainda que eu tô morando agora voltei a morar lá mas eu tava morando uma outra área no recreio e lá tem muitos lugares meio do mato se tu fosse embrenhando ali porque ali é perto de Vargem Grande Vargem Pequena aí a nossa amiga que fazia teatro com a gente Chile mentira a Laís sei qual é sim sim Laís Souza isso Laís Souza era de Campos era desde Souza isso isso tá na Itália agora diva divando em Milano aí a Laís ela tava morando ali perto e tava trabalhando num terreiro né de Umbanda aí pô me chamou e assim do jeito que eu gosto mesmo assim aberto tá ligado tava tomando no RH é tipo é aberto meio do mato mesmo assim sabe qual é tipo em casa né nada meio do mato floresta mesmo sei lá petagrama é aí ela falou pô quer ir lá um dia conhecer eu falei quero vamos lá e eu fui num dia de uma gira de ciganos tô fazendo as piadas no pior momento mas é uma coisa muito boa pô quer mais conhecer minha religião aliás um cara pro sacrifício de bucha as meninas peladas nossa meio de maneiro me dei bem que eu vou me daria subindo opa a visão daqui de cima tá boa que legal ih vai ter jurrasco tá quentinho tá quentinho que legal a carne vai subir poxa que cheirinho gostoso a carne já tá queimando tá aqui pertinho que cheiroso tá aqui subindo que bem no meu narizinho opa pena que eu tô com a radência no pé aí aí fui num dia que era uma gira de cigano né e quando eu tava indo nessas palestras no centro espírita né o pessoal falando muito assim de mediunidade né falando que assim eu sempre confundo o que que é né que tem a mediunidade e o medianismo né que tem um que todo mundo tem e tem outro que é quando desenvolve eu não sei exatamente porque a qual eu confundo mas enfim e eu sempre sentia que eu tinha alguma coisa ligada a cura do nada eu sentia um lance desse assim aí quando eu fui nesse dia lá na gira de ciganos aí tava lá todo mundo pô maneiríssimo fogueira aí tinha fogueira aí com um CD tocando Dipsy Kings aí com um podreato baby com um podreato baby sim aí aí com um podreato caralho era o manobel da cobra aí chega o cigano Igor lá explodir o coração é cigano crigo imagina pra esse pior cantava o que? eu me apaixonei pela pessoa cigano crigo nesse vídeo mas que ele tem 23 anos ele não sabe o que é isso não tenho crigo 23 não tem 21 né 23 ah graças a Deus e é diminuindo né tipo é diminuindo daqui a pouco semana que vem tem um bebê aqui é o Silvio Matos editando aqui assim editando aqui a nossa vai ser na minha carteira hein cara cigarro assim aí aí a Laís falou assim pô tá vendo aquela cigana ali pô adoro ela vai trocar uma ideia com ela muito maneira beleza aí eu fui inclusive era uma amiga nossa que tava lá incorporada depois eu cito o nome não sei é uma sonaria depois eu falo não sei se foi ela com quem eu falei eu sei ela eu encontrei outro dia mas eu sei que eu falei com essa amiga nossa conhecida né mas enfim podia ela ser fingindo também imagina mas eu não sei mas enfim foi uma não acho que nesse dia foi uma outra essa que a gente conhece tava outro dia mas enfim era uma cigana que tava lá a cigana tava lá não sei o que beleza aí pegou minha mão ela tava com um cristal né aí passou a mão dela assim na minha mão aí pegou o cristal botou aqui assim em cima aí olhou pra mim e falou assim olha você trabalha com cura e não é dessa vida não você já faz isso muito tempo eu sei que a luz ligada à cura é verde mas procura dar uma olhada na chama violeta de São Germão que tem a ver contigo aí quase nada depois que eu estudei pouco não desenvolvi nem nada não fiz nada aí tipo até cheguei a fazer um primeiro módulo de reiki e tal essas coisas para aplicar reiki né essas coisas assim engraçado mas nunca mais diminui nem nada assim mas é engraçado porque depois quando eu fui no centro espírita às vezes a gente foi conversando com outras pessoas aí falaram que cura não necessariamente é só com mãos e tal mas também com palavras com tudo assim o conforto né pode crer pode crer isso é muito louco ah são famos graças a Deus esse é o primeiro episódio sem tiro até é engraçado você fala do lance da cor violeta eu não sabia não cor violeta chama violeta de São Germão é uma chama que limpa tipo carmas assim dessa vida de vidas passadas eu tenho uma parada com violeta sempre que eu medito e eu imagino que eu estou em contato com Deus eu sempre me imagino numa nebulosa violeta é pode crer tá ligado nas nebulosas sei qual é quem gosta de astronomia e tal tem umas nebulosas lindas é a personagem da Marvel é e tem umas nebulosas que são tipo bem violeta sabe e eu imagino dentro de elas assim pairando assim tal tipo fazer uma troca como se eu estivesse tipo expurgando pra fora e tipo trazendo violeta pra dentro e aquilo se limpando até tudo ficar violeta e ninguém nunca tinha me percebido violeta é chama violeta de São Germão é legal vou procurar é dar uma olhada nas coisas de São Germão eu sempre pensei assim caraca tipo se eu fosse acho que se eu pudesse escolher um poder mutante seria cura e eu não sei porquê mas nesse é engraçado também mas eu tenho um lance desse assim com a cura também e nessa época também essa coisa de Lúcia também lembra no dia que eu fui tomar o Santo Daime né também tu tomou o Santo Daime né tomei uma vez também que era nessa época que eu estava ainda trabalhando minha espiritualidade queria desenvolver alguma coisa queria ter respostas para sei lá de quem não sabia nem quais as perguntas mas eu estava procurando respostas assim e assim no espiritismo você vai trabalhando isso mas é um processo mais lento teu de olhar para dentro aí eu acho que meio que destrava aquela chavinha e dá uma acelerada assim sabe qual é vou tomar um dia para ver qual é aí antes tu vai faz uma entrevista porque não é todo mundo que pode tomar porque dependendo se alguém tem alguma questão pode bagunçar um pouquinho aí que é uma parada meio perigosa dependendo não é perigoso enfim é perigoso para algumas pessoas exatamente mas enfim aí eu fui lá e tomei aí eu fui no dia que era o ritual da concentração aí beleza aí tinha uma roda de pessoas de um lado as mulheres e de outros homens que eles dividem por causa da energia as coisas de vibração sei lá aí tinha um inário para a galera ir acompanhando os hinos que eles iam cantando assim sabe um livrinho aí a galera com violão aí tinha uns calhinhos sei lá tinha um instrumento de percussão essas coisas assim aí eu não sabia os hinos nem nada eles me emprestaram um inário lá tinha para vender mas assim eu não ia frequentar então me emprestaram para eu ir acompanhando aí tu ia lá cantando antes acho que você toma a primeira dose primeiro aí ia cantando eu já vi a galera lá viajando e eu assim mó tranquilo de boa cantando falei cara não está acontecendo nada comigo cantava uma duas três dez músicas e nada eu falei das duas uma ou esse negócio não pega em mim ou quando pegar vai pegar forte e foi a segunda opção porque assim aí depois chega nesse tal momento da concentração que eles apagam todas as luzes e tu fica ereto ali sentado na cadeira em silêncio de olhos fechados tipo por uma meia hora sei lá em silêncio só olhando para dentro assim aí sério bizarro aí no momento que eu fechei os olhos veio pum veio assim bizarro aí resumindo assim eu não tive resposta de nada aí depois tu toma a segunda dose continua a música aí vai e volta assim mas eu tive tipo meio que assim expansão dos sentidos assim sabe qual é eu fechei o olho e depois quando voltou a música aí parece assim que eu ouvia a audição muito mais apurada como se fosse gravar uma música e tu grava algum instrumento separado do outro sabe qual é tu grava a voz grava o violão não sei o que eu sabia de onde estava vindo a voz da mulher cantando eu ouvia o violão aqui a percussão aqui não sei o que sabe qual é não vinha tudo junto tudo definido vinha separado assim cada coisa assim sabe qual é aí tava multitrack multitrack assim bizarro bizarro assim sabe qual é e nessas partes de concentração quando eu fechei os olhos assim né aí tipo eu vi uma imagem assim né meio que como se fosse um vulto meio assim de luzes coloridas assim de uma pessoa fazendo assim pra mim me entregando uma flor assim sabe qual é aí e a galera passa muito mal né essa parada bonita muito né que é tipo uma limpeza que te faz aquilo ali e tudo de olho fechado só via a trilha sonora eu falei cara não quero vomitar não quero vomitar mas aí no segundo momento eu decidi de fechar o olho de concentração e veio puta que pariu eu falei tudo carro tudo carro o negócio é viagem é viagem você vomita em viagem aí eu falei cara não vou aguentar aí você pode levantar tem umas pessoas que não tomam te orientam um vomitório que nem avião eu vomita no meio do mar eu fui vomitei vomitei não sei o que aí nessa que eu vomitei depois eu olhei comecei a olhar pros lugares eu vi as vibrações das coisas em volta assim tipo assim tinha a planta eu via assim a vibração eu ia andando aí eu via no meu espaço as vibrações muita gente tem essa sensação de um pouco merda aí ficava tipo vendo essas paradas assim tá ligado aí beleza aí depois foi passando eu voltei no finalzinho pra encerrar aí encerrou beleza aí quando eu tava pra sair para um cara na minha frente o que que tu faz assim ó o mesmo movimento que eu vi da mulher lá que tava me entregando a flor assim na minha frente para assim me entregando como se eu tava de olho fechado antes que eu via você viu o cara de olho fechado e tal não 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 o cara não é a frente real mesmo assim fez o mesmo movimento que eu tinha visto antes assim de alguém me entregando a flor assim só que eu não tava entregando nada mas ele fez a mesma coisa assim e ele tava fazendo isso pra todo mundo assim entregando a nada assim aí tive respostas não de nada mas assim tipo tive esse lance de expansão foi esclarecedor né tu nunca mais quis tomar não? cara até pensei já em tomar uma vez assim depois mas tipo não cheguei a ir uma amiga minha quer muito ir e perguntou se eu não queria ir mas a gente não conseguiu conciliar eu gostaria muito de ir mas eu tenho que ir não mas eu não tô muito na eu não tô com a cabeça pra isso tô com muita ansiedade entendeu acho que pode ir pode crer assim não vou ser idiota pode ser que me dê o bum caralho isso e eu tô me preocupando com isso não mas tenho medo sei lá tenho estado meio medroso sabe isso pode ir sei lá não sei até mesmo chá de cogumelo eu já pensei muito em tomar pra ver qual é eu preciso de uma viagem lisérgica que tipo me faça vivenciar ter outras experiências saca que me jogue mais pra dentro e nesse lugar né que é onde eu fui eles também trabalham em cima da eu acho que é também o desenvolvimento mediúnico também sei lá tipo se você já tem o desenvolvimento pra alguma coisa ou pra cura ou de ouvir de ver de incorporar enfim que seja assim você toma também e vai desenvolvendo será que por exemplo na Umbanda no Candomblé na Quimbanda no Centro Espírita Kardecista existem incorporações de entidades que elas são um pouco diferentes entre si depende não é diferente você acha que nessa galera que faz ritual de Ayahuasca existem outros seres que se fazem presente nessas incorporações não sei eu também não sei se os seres são tão diferentes não assim sabe acho que tipo talvez eles tenham nomenclaturas diferentes dependendo de cada é e só vibra naquela frequência é tipo assim as vezes tipo aquela pessoa ali desencarnada ela tem uma ligação com a Umbanda quando ela é encarnada então ela vai pra ali e tal assim não sei isso é qual é porque assim continuam sendo as escolhas religiosas vamos dizer assim que a gente faz aqui também que a pessoa segue lá também só continua né exatamente porque é aquela coisa que a gente acredita né que a gente é espírito sim somos espíritos imortais só que agora a gente está na fase encarnada entendeu mas o que a gente é é espírito a gente não é humano a gente está humano nesse momento né até depois que a gente desencarnar né continua como espírito enfim tem essas viagens de diferentes tipos de planetas que você vai evoluindo até chegar num momento que você não encarna mais sim você vira só uma consciência é tipo isso que também chega nos planetas naquela vibração pra que aquelas pessoas entendam né isso pode crer tem muito isso né mas é tudo uma questão de evolução sabe qual é sim tipo no planeta que a gente está a gente está ainda num segundo nível de cinco tipos de planetas né sim a gente está passando de um segundo pra terceiro né de um planeta de provas e expiações pra um planeta de regeneração sim e tem uma parada muito doida que eu estava conversando com um amigo meu que é espírita e ele está lá no centro dele trabalha com psicografia com psicofania essas paradas assim e ele falou que tem existem dimensões espirituais que mesmo você desencarnado numa comunidade dessa e tal espiritual para você se comunicar com outros espíritos você tem que fazer por psicofania e a psicografia também tá ligado sacou? pra se comunicar com espíritos mais elevados é assim entendeu? existem autorizações que você tem pra ir pra acessar é porque você é espírito que você acessa tudo não, não, não são vários níveis cara isso aqui isso é uma parada que por exemplo é muito gigantesco tudo assim então isso é uma parada que por exemplo isso é uma parada que me deixa muito desconfortável porque assim a gente tem a gente tem a ideia de por exemplo ah quando você morrer você vai encontrar os seus ancestrais que tipo desencarnaram e tal e te conhecer pois é então tipo você chega lá num lugar e tipo quem você vai encontrar pode ser que não seja quem você imagina que seja ainda existem outras encarnações pra você encontrar com a tua avó então eu ainda tô na fase que é o que me traz muito terror muito pânico muita ansiedade e isso que me ocasiona o medo da morte que é o nunca mais sabe? de nunca mais encontrar de nunca mais encontrar tipo a minha morte aqui não ser suficiente para eu rever a minha mãe ou a minha avó ou tipo quando eu segui o curso natural em nome de Jesus e das coisas e eu morrer velhinho e depois encontrar com a minha filha que vai morrer velhinha também e vou estar naquela de ah vou ficar esperando minha filha minha mulher que tal sabe? e você as coisas não saírem daquele jeito que você imagina eu acho que assim mais tarde mais cedo ou mais tarde pode encontrar nem que seja daqui a mil anos agora sim mas eu acho que assim mas é um desapego também assim porque nosso caminho é muito individual tipo assim por mais que a gente tenha as pessoas que transitam nas nossas vidas aquelas pessoas ali estão ali para somar para a gente aprender mas o nosso caminho sempre vai ser solitário entendeu? então a gente está pensando na nossa própria evolução isso não quer dizer que você está ignorando as outras pessoas óbvio que não você está cuidando também das outras pessoas elas te fazem bem também mas você não depende delas elas acabam sendo entre aspas instrumentos para a sua própria evolução então assim você pensando assim que a outra pessoa já evoluiu num nível maior agora você olhando para um lado de compaixão sei lá de empatia você fica ok porque sabe que aquela pessoa está bem mas o caminho que você está seguindo é o teu aquela pessoa está seguindo o dela isso que me traz mais terror isso que me traz mais terror gente não tem um filho não se vocês tem esse tipo de apego tem o sobrinho é bom é mas você pode criar laços muito mais fortes sim tem muito pai aí muita mãe que está cagando andando para a filha para caramba isso é muito louco mas isso me isso é uma parada que tem me atrapalhado muito tem me trazido hipocondria tem me trazido a ansiedade o pânico sabe porque tipo o Daniel de tempos atrás sabe aqui para você tá se tu quiser isso deve estar muito gelado esse macho também deve estar uma merda depois eu vou trazer uma gelinha virou chimarrão se quiser botar um minutinho em micro-ondas e aí o que acontece cara é isso que me está me deixando assim que eu acho que eu preciso dar uma trabalhada nisso sacou eu tenho até medo de ter contatos tipo de ouvir coisas de ouvir previsão de ouvir alguma parada assim tal porque tipo caraca será que eu estou com alguma doença será que nossa que não sei o que lá sabe mas não precisa ir para o lado da previsão só também vai do lado só de cuidar da parte espiritual também que acaba cuidando da cabeça junto é porque sempre tem aquela pessoa que chega do teu lado para querer falar uma parada para você sabe já porra vai ser muito ruim depende é tudo bem que a pessoa vai falar assim se você não quiser ouvir eu não te falo uma porra na hora é foda mas acho que se você for num dia que o objetivo é consulta essas coisas não de pessoas na rua ah na rua é de gente do nada assim vir e falar é não do banco estava no banco com meus amigos e a pessoa no banco do lado aqui dos amigos sozinha com amigos e tal e tipo desculpa cara vai ouvir na tua conversa mas cara isso é gente chata né porra vai se intrometer na conversa dos outros é não tipo assim só que se você não quiser ouvir tal 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 vai acontecer isso isso sabe tô ligado é muito louco e acontece não sei não aconteceu falaram 10 anos atrás não mas também já aconteceu por exemplo falaram tipo que eu ia ser pai cedo foi pra 30 e tantos é não é cedo já falaram tipo perigo de morte é terra idade já passou tem coisas que por exemplo a gente quebra eu acho que a gente pode a gente consegue driblar algum karma por alguma instituição que a gente tem tem muitas coisas que são interpretações que as pessoas fazem elas recebem aquela mensagem vão interpretar de um jeito e pode ser outra coisa aqui a gente ainda tá muito preso no humano no carne e também tem aquilo de tudo esse que você falou de ter filho cedo é 50% de chance de acontecer ou você tem filho cedo ou você não tem filho cedo exatamente e aí ela vai acertar ela tem 50% de chance de se acertar é até uma coisa mais fechada assim que é ou sim ou não exatamente é muito mais simples de acertar coisas que são sim ou não entendeu você pode morrer cedo mas pode morrer velho pode ser é difícil de gravar assim você vai ter filho com 26 anos com uma mulher que você vai conhecer tipo coisas mais específicas agora sim é cedo pô o que é cedo assim é tudo muito relativo muito relativo o aí tipo já falaram as paradas assim e tal e tipo eu fiquei mesmo tal mas eu não sei se também por exemplo pelo fato de terem falado você vai ser pai cedo eu posso ter me precavido pode ser aí você mudou o caminho é e essa parada é muito louca né cara tipo tem coisas que você consegue mudar tem coisas que você muda e tal e eu vejo que muito acho que eu conversei com você sobre essa parada ou com outra pessoa não me lembro agora que foi o seguinte como a gente consegue limpar o nosso karma com atitudes boas e positivas sacou? total isso é uma parada muito louca que eu penso sempre é tipo cara não eu vou trabalhar o perdão com essa pessoa aqui e tal porque tipo as vezes pô eu tive um livramento de alguma de tanta coisa sabe que eu acho que você você consegue a benesse do livramento por atitudes que você teve tipo aquilo não podia ter sido pior você vai mudando aquela vibração e tudo tá muito em cima do hábito também de atitudes atitudes são hábitos também as vezes você já tá tão habituado a ter uma atitude que tu nem pensa nela e só faz assim sabe qual é? tipo assim mentira uma coisa que eu tenho hábito de não mentir assim há muito tempo cara eu falo cara eu vou falar a verdade obviamente né você sabendo usar suas palavras pra qualquer pessoa mas eu vou falar a verdade sempre e é isso aí e fica porra tranquilo fica com a tua cabeça tranquila tipo você não vai ofender não vai machucar a pessoa nem nada tem que ter um tato na hora de ser verdadeiro tem que ter um tato óbvio não é aquela coisa é diferente daquele sou sincero mesmo eu falo o que quiser porque eu sou assim aí você tá botando tipo uma grosseria justificando justifica a sua grosseria pela sinceridade não é isso daí não é sinceridade exatamente então assim de você falar o que você pensa de você falar com as suas intenções de você dar o papo reto sempre e hábito aí depois você nem pensa vou inventar uma história e vou falar uma parada assim não você não mente ali tá ligado então assim você vai se habituando a isso tipo muito no nosso meio a galera compete muito assim tipo assim cara eu não vou competir cada um tem o seu eu vou cuidar do meu eu não quero ser melhor que o outro eu quero ser melhor do que eu sou eu quero sempre fazer o meu melhor como a gente tava falando igual da espiritualidade isso tem até a ver com a espiritualidade nosso caminho é nosso é só da gente é único tipo as pessoas estão passando transitórias aqui por aqui então eu tenho que ser melhor do que eu fui antes então eu vou me aperfeiçoar se aquele meu melhor me fez conseguir sei lá um trabalho que eu tava correndo atrás dele beleza fui melhor eu fiz o meu melhor entendeu agora se eu fui melhor do que o outro ou não não me interessa eu tenho que pensar é o meu exatamente e outra coisa cara uma coisa que pode servir pra você que tá escutando aí e tal tá vendo a gente uma coisa que serviu muito pra mim e eu esclareci agora depois de de ver é que tipo assim antigamente eu tinha uns recalques que é tipo geralmente um recalque de de bobalhão que não cresceu que é tipo assim chegando no lugar e ver que tem caras mais bonitos que você tem caras mais fortes que você tem caras mais talentosos que você e você automaticamente tomar um ah não tipo tomar uma implicância com essa pessoa e eu aprendi o seguinte mano esse cara que você tá pré-julgando que é o cara maior que você e tal ele pode ser o teu melhor amigo pra sempre ele pode ser atual uma gêmea tipo não não é uma gêmea tipo é uma gêmea como a gente foi um pro outro durante muitos anos parceiro e tal tal e tipo e eu comecei a falar assim cara ao invés de eu ter implicância sabe o que eu vou fazer sem ele saber o maluco tá vindo cheio de marra pra cima de mim tal tal eu falei assim cara dentro de mim e sim pensando pô cara que Deus dê muita saúde pra esse cara é pode sabe que esse cara encontra a paz de espírito que ninguém que só eu e os pais deles possamos desejar porque eu tenho certeza que ninguém que tá aqui dentro vai fazer isso por ele então caraca mano tomara que esse cara tenha uma família linda tenha filhos saudáveis saudáveis perfeitos sabe pô tomara que esse cara seja um maluco de muita paz às vezes o maluco da academia chega lá cheio da marra tal tal eu falei velho esse cara às vezes não deve conhecer nada tomara que esse cara tenha um caminho de muita luz mano para evitar uma confusão que tome um tiro que evite uma briga de trânsito sabe tu começar a jogar luz nas trevas é isso sabe que eu aprendi na igreja evangélica jogar luz pra tudo é e é isso de você colher o que você plantar sim exatamente e por mais que no início você faça forçado depois vai virar um hábito sabe se force fazer o que você quer por mais que não seja natural no início é aquilo ali se você realmente quer aquilo ali depois você vai pensar naquilo naturalmente sim é para fazer parte do teu hábito e se aquilo realmente virar uma verdade para você aí por virar hábito e isso está começando a mudar até o Daniel Lopes que é um cara que troca muito ideia comigo sobre isso ele falando sobre vibração mas não vibração da parte espiritual que também tem essa conexão mas ele fala pelo princípio de coaching que ele estuda então tipo é do mindset aquela parada toda que é o seguinte velho você agir como um cara como um milionário agir como isso agir como um cara assim agir como um cara poderoso comprou uma lancha está devendo entendeu você ter por exemplo é chegar no lugar e isso estava me fazendo muito mal eu chegava por exemplo eu chegava nas festas que a gente sempre ia da tavernec eu me sentia sempre acuado saca eu me sentia sempre acuado e tipo a gente não sabe a história dos outros saca entendeu a gente não sabe o futuro que espera os outros e é todo mundo ser humano saca exatamente todo mundo no mesmo barco sabe por exemplo aí eu olho pra trás pô velho as festas que a gente ia encontrava o Paulo Gustavo que porra pegou o covid mano acabou saca o o o o Whindersson que estava com a mulher dele lá e tal a gente ficava meio assim pô terminaram depois teve filho perdeu o filho então assim pode crer a gente nunca pode se sentir inferior ou superior a ninguém sabe isso é uma parada que eu tenho pensado muito dos tipo de amigos nossos que se cometeram suicídio cara pode crer sabe é tudo gente é tudo gente é tudo gente com os mesmos problemas é pô cada pessoa tem seus problemas suas questões também e tipo não é porque elas não expõem que elas não têm é exatamente às vezes elas só deixam quieto assim é eu falo muito sobre esse lance de pânico sobre depressão sobre as paradas assim porque é uma coisa que eu acho que é um momento muito certo para se falar sobre isso tá ligado porque ainda mais num cenário pós-pandêmico não pode né mas tipo estamos nos aproximando do pós é é uma parada que as pessoas estão trazendo muitas sequelas e estão trazendo muitas 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 muitos problemas em alta potência agora sabe se o cara já tinha pânico eles envolviam mais coisas sabe daqui a pouquinho eu já estou indo tomar rigotril porque eu ainda estou nessa fase de tratamento o lado bom vamos dizer disso mais ou menos é porque está se falando mais sobre acho que hoje em dia se fala muito mais sobre as coisas coisas que era isso porque antigamente a gente precisava colocar muito uma imagem da perfeição sabe qual é e ninguém é perfeito ainda se for falar até de níveis espirituais como a gente está falando ninguém vai ser nem perfeito aqui também nesse planeta nesse tipo de planeta que a gente vive não existe perfeição assim está todo mundo aqui porque está desenvolvendo alguma coisa está aprendendo também e precisa passar por algumas coisas e passa por algumas coisas para evoluir enfim né mas assim falando mais aqui pé no chão também a galera queria esconder muito coisa assim sabe não podia mostrar fragilidade sabe e hoje em dia todo mundo está aberto para entender qual é a fragilidade de cada pessoa está mais humanizado de alguma maneira está mais humanizado assim entendeu então assim de você poder se curar porque você vai expor aquilo você não vai curar nada se você esconder se você não colocar luz naquilo ali entendeu e tem curas que vem pela conversa pelo afago pelo abraço e às vezes você funciona muito mais vai alcançar muito mais essa cura até mais rápido porque você mostrou esse problema que você tem porque se você ficasse escondendo não tinha o que fazer ninguém ia saber como muitos pais perdem os filhos com suicídio e tipo caraca eu não sabia que era depressão teve cara que eu conversei aqui que os pais nunca não sabiam o pai chorou quando ele tentou se matar o pai chorou porque tipo assim caraca o que meu filho tem e ninguém sabe é muito bom então se falar sobre isso porque você vai procurar soluções para isso exatamente e não só sobre isso também tem um programa aqui o Relapses Inexplicáveis que eu falo sobre eu dou uma pincelada em ufologia a espiritualidade no âmbito caraca minha casa tem assombrações mas ninguém sabe o que é porque não se manifesta e outras pessoas que tem contatos espíritas porque são espíritas e tal então tipo tem a menina que é a Ariadne Ariadne né sempre confundi Ariadne não Ariadne Ariadne que ela como espírita ela falou sobre o que acontece com o espírito que se suicida é tenso do ponto de vista espírito é do ponto de vista espírito sacou então tipo eu acho que para qualquer religião não deve ser uma paga legal a não ser que a pessoa esteja muito doente tipo não ela foi acolhida para não ficar numa situação é como se você sofresse uma punição depois que você desencarna por você ter acabado com a missão que você tinha antes do tempo oportunidade que você teve de reencarnar e outras pessoas poderiam ter reencarnado exatamente eu falo sobre isso para o encarnado e para o desencarnado porque é uma parada muito tensa agora aproveitando que eu falei de relatos inexplicáveis e ufologia uma coisa que eu acho que conversa muito são alguns tipos de estudos ufológicos com alguns tipos de estudos espirituais espíritas tipo a mensagem do espírito tal do planeta tal 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 e tem muitos grupos ufológicos que esperam tipo aparições tu já teve algum estudo de algo do tipo assim tal não mas eu acredito para mim é óbvio que existe óvnio 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 que existe assim cara vida em outros planetas essas coisas primeiro que assim tipo o universo não se reduz só a essa galáxia que a gente aprende dos planetinhos na escola é muito mais gigantesco e infinito é isso e tipo porra acho muito egocêntrico a gente dizer que só aqui na terra tem vida e até você parar para pensar em espírito essas coisas isso aí pode ser considerado como se fosse vida extraterrestre não está na terra não deixa de ser alienígena é um alienígena isso aqui é um plasma que está em uma dimensão que você não consegue ver e tem de diversas formas existem diversas formas de vida também e diversas dimensões também eu estou para entrar num papo com um cara que eu acho que ele é de São Paulo eu mandei mensagem para ele ainda não me respondeu Kid Bendala é um cara velho que ele leva para um lado espírito e tal mas ele é um cara que estuda e desenvolve viagens e projeções astrais uma coisa que eu tinha vontade de fazer é regressão é por hipnose eu fiz uma regressão mas quem fez a viagem foi a minha mentora tu não fez? não ela não sabia a facilidade ela sabia auto-regressão deixa que eu vou deixa que eu vou mas ela conseguia ver era tipo assim eu esqueci o nome cara mas ela viu tipo duas vidas ela acessou a minha a minha cadeia genética espiritual entendi sabe qual é? e ela conseguiu acessar alguns pontos ela foi tipo caraca você teve uma vida aqui que você fez isso isso e isso tal 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 aí tipo ele falou cara você tem uma vida que era um planeta longe para um caralho imagina puta que pariu porra longe para um caralho mas que ele chama São Gonçalo Itaboraíra Braz de Pino que o Uber cancela sempre vamos deixar isso bem claro o Uber cancela essa galera que o Uber era de Braz de Pino mas fala que é Vila da Penha para a galera não cancelar a corria mas cara era de uma eu falo assim cara essa é uma civilização muito interessante porque não tem família todo mundo cuida um do outro como se fosse do mesmo bando maneiro se cuidam como tribos sabe e eu tenho muitos sonhos que é o que eu vou começar a desenvolver que são sonhos tipo de contato com esses caras esses alienígenas essas paradas assim de de viajar assim sabe de estudos místicos esotéricos astrólogos porra me amarram em tudo isso isso é muito maneiro lá nesse lugar que eu fui nesse terreiro onde teve a a gireia de cigano lá que eu te falei e tal eles tem alguns dias aí tem alguns dias voltados para a cura também e tem um tipo de cura que eles estão fazendo que é tipo para quando alguém está com alguma coisa séria mesmo assim doença grave e tal que se eu não me eu não lembro agora exatamente mas acho que é Sirius que eles chamam não sei se é do planeta Sirius alguma coisa assim que são os seres mais mais elevados de frequência assim sabe qual é e eu vi assim só de longe assim né porque tipo eles só deixam entrar lá mesmo quem realmente está com alguma coisa quem paga quem paga quem paga e se eu não me engano eu acho que até estava com uma luz meio violeta eu não lembro assim mas tinha assim tipo desses seres desse planeta que vinham para fazer essa cura nas pessoas muito louco né muito louco acho muito maneiro que essas coisas tem uma história muito boa que tu vai gostar pra caraca não sei se tu chegou a ver é um episódio do Relatos Inexplicáveis é o pai de um amigo do Felipe Miguel tá ligado o Dr. Miguel o cara seríssimo o cara médico cirurgião não tem por que inventar coisa e tal né e ele falou sobre várias histórias inclusive histórias de aparições de sons que ele escuta de passos nessa hora o meu K2 pulou e tipo e ele tava falando isso é uma parada que aconteceu com ele quando ele era médico do hospital não sei se foi o Pedro Ernesto ou se foi aqui o do Gafreguinli um hospital ou o hospital da Marinha pô viajando agora e aí ele tava fazendo um acesso né tipo acesso à veia pra colocar o soro numa senhorinha de 90 e tal que já tava toda atrofiadinha sabe que não tinha menor condição não falava já tava aquela velhinha bem velhinha mesmo e aí ele tava cara não tinha acondicionado na época era o ventilador que mal funcionava um calor bravo tava ele o estagiário e aí ele tentando fazer esse acesso na velhinha e não conseguia de jeito nenhum achar o acesso e a velha em coma só tava precisando fazer esse acesso nela e tal mano ele falou que tu nada a velhinha tipo com o olho fechado você tá muito nervoso você não é de ficar nervoso falando ou ele só ouviu mexeu a boca mexeu a boca você tá muito nervoso você não é de ficar nervoso vai mais pra cima que você vai achar e ele porra falei a velha falou a velhinha falou tipo quando ele tava assim puta que pariu mas que merda ele já tava nesse nível de estresse sacou quando a velha começou o estagiário já ralou ralou peito sacou e aí falou vai mais pra cima que você vai achar aí falou mas quem é você que eu não desconheço não você não me conhece mas eu te conheço há muito tempo não sei o que não sei o que tal falam várias paradas e ele foi acima e conseguiu achar o acesso mas será que era a velha mesmo que tava falando ou era alguém aí é que tá aí beleza foi nisso ele falou isso é viagem da minha cabeça eu não sou um cara de nenhuma religião ele só teve essa experiência chegou no outro dia ele tava atendendo como clínico tava atendendo em consultório e aí foi atender uma moça e a moça começou a olhar com um olhar de pânico pro lado dele e aí começou a falar e falou assim nossa não sei o que lá por que você tá assim com essa cara e tal porque eu tô vendo que tem um moço do seu lado aí começou a falar e tal e falou o nome do cara sacou? essa pessoa que tava sendo atendida falou o nome? falou o nome do cara o cara falou ou seja afinal das contas era um cara que era o espírito de um médico que trabalhou nesse hospital muitos e muitos anos atrás sacou? e ainda trabalhava lá dando ajuda tipo espiritual né? dando sugestões para pessoas que tinham algum tipo de contato tem um não sei como é que fala se é tipo uma falange sei lá como é que é assim né? desses espíritos assim médicos que a galera fala que é de Bezerra de Menezes que Bezerra de Menezes ele era espírita também então fala hoje tem cura lá com Bezerra mas não é tipo Bezerra de Menezes se dividiu em mil se não me engano foi Bezerra de Menezes que ele falou é tipo um tipo assim né? é porque eu acho classe né? é? uma classe tipo se fosse a classe eles não falam acho que os nomes deles mesmo é igual tem assim Preto Velho todo mundo chama Preto Velho não pô é tipo a classe do Preto Velho assim como tem a de Bezerra de Menezes né? sim eu já fiz um dia eu já fui num dia de cura com Bezerra de Menezes também aí é tipo você deita na cama mesmo ali e ele conversa normalmente assim contigo ele fala ah você tá com dor em algum lugar alguma coisa assim como é que é aí tipo eu vou de curioso esse cara é um dia de cura eu queria ir em todos assim aí fui indo do Xamã aí eu fui de cura eu fui de curioso é tipo isso assim aí tipo eu não tinha nada assim pra tratar ele falou ah não então vamos só dar uma limpeza aqui não sei o que vou tomando a cabeça assim aí ele falou ah você gosta de praia? eu falei eu gosto ela falou não porque eu tô vendo uma praia bonita aqui na sua cabeça foi umas coisas meio assim mas aí são espíritos mais assim ligados a essa área médica né? sim muito louco né cara? muito maneiro dessa coisa assim de vulto assim que eu lembre só uma vez assim que eu tive que eu tava com uma ex-namorada minha que ela era ex-namorada na época ainda aí eu tava meio que não sei se tava voltando de um trabalho alguma coisa assim eu sei que eu tava de carro eu tava na rua ela ligou pra mim tava com umas amigas já tinha bebido aí tava naquela coisa né que aquele fogo né que a gente fica ali tá lá tá de bobeira vamos se ver aí pra gente fazer um negócio né vulgo a coisa do cuito né aí beleza aí entro no carro a gente começou a se pegar já eu fumo andando com o carro aí eu passando ali pelaquela praia da reserva ali à noite sabe qual é? sim morava no recreio nessa época tava quase chegando aí só que a gente já não tava se aguentando com aquela vontade de se pegar e tal porra Dani encostamos o carro ali naquela naquela moreta que tem ali né tipo e lá tudo apagado assim né sem nada e nada aí fomos pro banco de trás do carro fizemos lá o serviço não sei o que ela tava deitada e eu por cima assim né o serviço aí tipo eu levantei assim os olhos um pouquinho assim eu vi que tinha um negócio assim na janela sabe qual é? rodando assim por fora do banco de trás aí falei porra fudeu mano porra é essa não sei pode ser vulto pode ser policial pode ser assaltante e eu falei porra deixa eu entender o que que é primeiro aí falei pra ela assim ó não se mexe calma é que tem alguma coisa aqui do lado de fora do carro tá ligado? aí tipo não queria fazer movimento nenhum só fiquei deitado assim com a cabeça olhando assim pra cima tentando entender entender o que que era e aí sabe o que que era? um mendigo que estava se tocando vendo a gente aí eu vi que era aí eu fiz um ok pra ele foi embora saiu foi ali sentou no cantinho dele e foi caralho que merda saiu de carro depois manda foto é manda foto caralho o Chico é para determinar com o lance todo espiritualizado a gente fez o cine prevê do mendigo cara nossa que merda e o mendigo que se masturou vendo com esse filme ah cara ele curtiu né foi lá tava lá se divertindo porra porque o Chassi tem uma história maneira na reserva tu ligado de bicicleta que ele passou pelo meio ali né ele gravou ele gravou ele gravou lá pro relato maneiro essa história dele é antiga ele contou da história no motel também dele já esse do motel ele contou mas é porque tipo assim não tinha muita coisa pra contar ele também teve um lance também que ele viu uma velha no motel ele falou que esse lance de ver velha no motel sempre vi alguma coisa é recepcionista quando vai entregar era a mina que tava com ele pode crer porra vi a coroa no motel de cara aberta agora não fui ver mas era a mina que tava levando é que pariu caraca foi muito maneiro falar contigo vamos ver se a gente troca uma ideia pra botar uns projetos pra frente eu tô nessa agora né cara enquanto tá nesse lance eu tô fazendo tipo o relato tô fazendo a realidade tô dirigindo lá o programa do Eduardo Bueno do PNI e tô tentando fazer uns outros projetos aí ali pra frente né o Alta das Histórias é botar uma coisa em palco aí pois é eu preciso muita saudade de palco é pra ter gente a galera tá voltando agora eu tô vendo o pessoal tá consumindo muito eu vejo pelas apresentações que eu tô fazendo agora eu fiquei apresentando virtual ainda apresento algumas coisas virtualmente agora mas no ano passado de quarentena mesmo só virtual então assim alguns projetos até que eu comecei virtualmente a gente trazendo pra palco agora janeiro, fevereiro a gente fez já em palco a gente viu que ainda tava uma coisa que era meio que uma retomada ainda que o pessoal ainda tava voltando muito de pouquinho aí a gente teve que voltar ainda de novo pra dentro de casa e tal porque não tava dando pra flexibilizar tanto aí agora que o pessoal já tá vacinando e tá flexibilizando mais ainda e o pessoal tá se sentindo mais seguro parece que a galera tá vindo com uma ânsia muito grande assim de fazer de ver coisas e tipo o que que acontece comigo eu tenho saudade do palco mano tenho saudade de stand-up mas eu acho que as pessoas estão sedentas por novidade cara então tem certeza que a gente vai fazer vamos trocar essa ideia queria lembrar você também que é artista queria lembrar você também que quer ser ator quer ser atriz tem muitos caminhos pra você seguir e aqui a gente tá com duas oportunidades muito legais primeiro é seguir o Fábio Nunes que é um excelente instrutor e professor de improviso obviamente também de interpretação teatral e também o nosso patrocinador master que é a BS Produções você que quer ser ator não sabe por onde começar a BS Produções te indica workshops oficinas e cursos muito legais com profissionais do mercado te indica também testes não só para comerciais mas como para séries para filmes para enfim streamings etc e tal e também te indica assessoria de imprensa que as vezes você sabe atuar mas não sabe se vender então entra lá na BS.producoins no Instagram e já vai ficando ligado pra saber o bom caminho que você pode tomar pela frente e se quiser me contratar pra dar aula de improviso pode me chamar também exatamente você tem uma referência nacional aqui você conhece você conhece conhece não conheço não conheço não não conheço a gente conhece e é isso pessoal queria lembrar vocês que se vocês gostaram desse episódio estão vendo aí em 2023 tem um QR Code do Pix aqui para você fazer aquele donate pode fazer o donate do seu aplicativo de telefone do seu aplicativo de banco e se você também tiver aí ao vivo e quiser aproveitar esse finalzinho essa despedida fazer um super chat vai ser muito bem-vindo faça a doação que o seu coração mandar faça a doação que o seu caráter permitir entendeu e compartilhe esse vídeo compartilhe o nosso corte lá no canal Canal Cort do Realidade Aumentada Podcast e também siga a gente nas redes sociais já apareceu aí né já apareceu o do Fabio Nunes já apareceu o meu vai aparecer o do Fabio Nunes agora ou não? já apareceu? ah então beleza seguiu? manda aquele direct lá bora trocar essa ideia isso aí tá no Tinder viu a carinha dele bora pra direita tá lá e às vezes reconhece as pessoas é você mesmo? eu falei não sei você fala quem você acha que eu sou que eu digo se eu sou o seu teve uma parada muito engraçada que um moleque tinha colocado a foto no Tinder comigo com Lamoglia abraçado aparece o Trisal o Trisal ganha um pacote o pack youtuber compre um leve 3 galera muito obrigado compartilha esse vídeo se inscreva no canal toque a sineta e dê aquele like bom e se você gostaria de ver alguém especial aqui bote nos comentários a gente pode entrar em contato com essa pessoa e se essa pessoa for do Rio de Janeiro que é obviamente melhor mas fácil né a gente vai dar aquela ligada aquela contatada beleza? até o próximo episódio de Realidade Aventada podcast